Olá, Satitantes! A gente está começando mais um episódio de podcast, mais um episódio que tem como objetivo ajudar você a dar um salto na redação. Hoje a gente está com uma convidada especial para a gente falar um pouquinho sobre a relação entre a música e a redação. A convidada que eu escolhi para hoje foi justamente porque a gente já deu uma aula juntas sobre música e redação. A Elisa é o meu elo muito forte com a música ainda, eu acho. Eu não sou uma pessoa que é muito chegada em música e a Elisa me ajuda um pouco com isso. Ela tem um repertório mais amplo do que o meu e até também um afeto maior pela música, talvez, do que eu. E um outro ponto é que a gente tem uma playlist muito legal no Spotify de música e redação. A gente fez juntos, essa playlist está sempre em reconstrução, a gente nunca acaba, né? A gente tira e coloca música todo, sei lá, toda semana, a gente conversa um pouquinho sobre a playlist. E, inclusive, ela é a minha playlist mais ouvida do Spotify. Eu gosto muito dessa playlist. Vou deixar a Elisa se apresentar um pouquinho para vocês. Oi, gente! Eu sou a Elisa, sou professora de redação, trabalho com redação, desde quando a Amanda começou a trabalhar com redação também. É, sim. Ah, inclusive, é bom se falar sobre isso. A gente se conhece na faculdade, né? A gente se conheceu na faculdade no primeiro dia de aula. Foi muito engraçado, porque todo mundo achava que a gente era irmã, porque ninguém conhecia ninguém e a gente ficava sempre muito juntas, né? Sim. Duas perdidas na UFMG, se encontraram e depois nunca mais largaram. E aí, você sabe que calor é calor, né? Quando o calor anda junto e fica olhando pros lados, assim, sem entender nada que tá acontecendo. Aham. Mas é isso que a Amanda falou também. Eu tenho esse afeto pela música, assim, desde quando eu sou muito novinha. Eu vi numa casa que meu pai tocava violão, eu aprendi a tocar violão com ele. E fui dessas adolescentes histéricas que pregam foto de ídolo na parede e vai pro show e descabela e compra revista. Segurinha. Tudo, tudo, tudo. E aí, quando fui ficando mais velha, passou um pouco, um pouco só, a parte da histeria. Mas eu comecei a prestar atenção em como que essas letras de músicas talvez fizessem mais parte da minha vida do que eu tava percebendo. E como que essa arte, de maneira geral, ela comunica com a gente no sentido afetivo, sentimental, crítico, desse, de chamar a atenção da gente pra realidade também. Então, eu acho que foi isso, assim. Depois que eu virei professora, eu trago a música também, tudo coitado dos meus alunos, né? Toda aula eu boto um vídeo, uma música, porque eu acho que isso expressa muito bem a maneira como as coisas estão, assim. É um sentimento muito genuíno diante do que acontece na realidade, sabe? Sim. E é muito legal como que a música consegue, a gente até vai falar muito sobre isso, eu acho, que consegue ser um pouco atemporal, né? É muito parecido, às vezes, com alguns poemas ou algumas obras literárias, por ser também, né? Uma obra artística. E como vai sempre, a gente consegue pegar uma música, sei lá, da década de 90, da década de 80 e trazer isso pra cá como se fossem coisas de hoje mesmo, né? Uma das coisas que a gente mais vai reforçar aqui, na verdade, a gente vai reforçar várias coisas, mas uma das coisas que eu acho que a gente vai falar muitas vezes é como a música, a gente gosta de falar de música e redação, porque a música é um repertório, né? Que diferente, sei lá, de um filósofo ou de um livro, é uma coisa que a gente memoriza com muita facilidade. Pela melodia, né? E pela noção mais afetiva mesmo. Igual eu falei, eu não sou muito chegada em música no sentido técnico da música, né? Não conheço, não toco instrumentos, mas a música tá na minha vida em todos os momentos. É muito legal a gente pensar que a música tá na nossa vida, não só a música que você escolhe pra ouvir, mas às vezes você tá ouvindo comercial, tem música, né? Você tá vendo um filme, tem música. E como que ela leva a gente a sentir, a pensar, isso é muito legal. E a relação afetiva com música, ela sempre vai existir. Tanto que a gente vai falar de algumas músicas aqui, que eu gosto muito de falar disso, que são músicas que eu não escuto hoje, porque eu gosto necessariamente, mas eu escuto pela nostalgia, né? Pelo sentimento que ela traz, de recordação, de às vezes se relacionar com alguém que a gente gosta, né? Isso é muito legal. É. E essa relação de intimidade que a gente tem com a obra de arte, às vezes, pra redação é muito positiva pra gente, né? Porque você vai ter muito mais condição ali de falar daquela coisa com propriedade. Com gosto, né? Com gosto, de saber articular as coisas bem. Então, eu acho que é só sucesso usar a música na redação. Exatamente. E a gente tá querendo convencer vocês, né? De que esse é um bom repertório, de que vale a pena. De que vale a pena anotar as músicas que você conhece, escrever sobre elas, né? Fazer interpretações sobre elas. E, principalmente, que é uma das coisas que a gente vai falar muito, que é pesquisar, né? Às vezes, a gente escuta uma música uma única vez, na rádio, ou passa ali. E é uma das coisas que acontece muito hoje com as plataformas, né? Com o YouTube, com o Spotify. A música passa. Ela passa, a gente escuta uma vez, acha legal, acabou. E aí, eu acho que vale a pena a gente sempre ouvir mais de uma vez a mesma música. Eu comento muito com os alunos que é, achou, achou, só achou que a música encaixa na redação, ou achou que ela faz uma crítica, ou achou a música legal, em vez de falar, achei, e acabou, escuta de novo. E escuta de novo lendo a letra, escuta de novo pesquisando. E uma coisa que a gente viu, enquanto a gente tava estudando, é, escuta de novo vendo o clipe, né? A música, ela vai abrir uma outra possibilidade artística, que são os clipes. E, às vezes, a música traz um assunto e o clipe traz outro, né? Que pode incrementar e pode ajudar. É, essa pesquisa, assim, das músicas que a gente vai comentar sobre várias aqui hoje, né? Muitas delas são muito famosas. Eu tenho certeza que várias pessoas vão conhecer e vão reconhecer as análises que a gente vai fazer. São coisas, às vezes, que estão ali escancaradas de propósito na música. Mas tem outras que são importantes mesmo da gente pesquisar, porque passa batido. E outra coisa que eu acho interessante é que a vida do artista também, às vezes, trazem umas informações muito importantes da maneira como ele chegou até ali. O contexto, né? O contexto em que ele escreveu. A própria vida dele mesmo, ele enquanto pessoa, a trajetória que ele viveu. Aqui a gente vai falar de várias personalidades que são muito importantes pra música brasileira. E que viveram uma trajetória de muita dificuldade, que a própria trajetória da pessoa já é um filme, assim. Já é uma coisa muito impressionante, que inclusive... E quando a gente fala de Enem, é repertório. É repertório, exato. É personalidades famosas, histórias de vida de pessoas famosas, entra como repertório tranquilamente. Sim. Eu queria abrir com uma música... A gente dividiu as músicas em eixos temáticos. A gente vai falar um pouquinho de temas e das músicas. Mas eu queria abrir com uma música que foi muito importante pra mim, pra Elisa. É... É tênis falar isso, né? Mas no início desse processo de isolamento, de ficar distante. Porque a gente passou, acho que, por um momento parecido, que é religião, Greg News. Aham. E aí a gente assistia Greg News direto. E a gente entrava no Zoom pra conversar sobre Greg News, né? Porque a gente não fazia nada. Não saía com os amigos, não via família. Então a gente fazia coisas tipo ver Greg News. Sim. E aí teve um episódio específico, que foi o episódio de leveza. Que eu e a Elisa assistimos muito próximos, eu acho. Por isso que a gente acabou conversando sobre isso. E é um episódio que o Gregório, ele vai meio que dar uma cutucada nessa ideia de que a gente tem que viver uma vida leve no meio de uma pandemia. É um pouco complicado, né, gente? A gente tem que ser honesto com a gente mesmo, que é um pouco complicado. E aí ele comenta sobre uma música que a gente tava escutando muito na época da pandemia, coincidentemente, nesse momento de isolamento, que é a música Menina Manhã de Manhã, do Tom Zé. A música, na verdade, não chama assim, né? Ela tem um outro nome, é esse mesmo. Eu acho que é esse mesmo. É esse mesmo, né? Eu tenho quase certeza que é. E aí a música, pra quem não conhece, ela parece uma música super leve, dançante, gostosa. Ela foi gravada pela Mônica Salmazo, né? Que tem aquela voz maravilhosa, que dá vontade de você dançar. Só que tem um vídeo do Tom Zé no YouTube. Eu sempre falo isso, né? Mas depois eu coloco pra vocês na descrição. É um vídeo muito bom que ele explica a música. E aí uma das coisas que ele vai falar é que o contexto de produção da música não foi assim tão bonito, né? Sim. E é, na verdade, um contexto da ditadura. E ele tá ali trazendo uma forma de falar sobre a repressão, sem falar sobre a repressão. No vídeo ele tem uma frase que é bem pesada, e eu coloquei aspas, pra vocês saberem que não fui eu que disse. Mas ele fala assim que, sobre a nossa desgraça, a gente não podia falar abertamente, né? Por causa da ditadura. E aí ele fala justamente assim, o que você tava achando, gente? Aqui era uma porra de uma ditadura, né? Sim. Ele deu um baque, eu acho, na gente, né? Principalmente pra essa ideia de... É importante você saber o contexto de produção da música, né? Sim, sim. E a própria música tem umas deixas muito legais, que eu acho que você vai conseguir falar melhor, sobre essa questão da ditadura, da censura. Sim. A música, ela fala que a felicidade vai desabar sobre os homens, né? E fica falando sobre essa coisa da felicidade, que ela vai chegar, que ela vai vir de todos os lados, que ela mete medo, mas que a felicidade, ela vai desabar sobre os homens. E aí ele faz a referência que, na época, o governo fazia a propaganda de que o Brasil era um país muito feliz. Então, era aquele classe do... Ame ou deixo. Ame ou deixo. Então, essa conotação da felicidade que ele traz não é uma coisa tão feliz assim. E eu acho que essa palavra, a felicidade, ela vai desabar sobre os homens, que é essa coisa do medo mesmo. Ele fala que ela mete medo, ela fecha a roda. Então, é essa a noção do cerco fechando e você não tem pra onde ir de cima, de bando ou de lado. Não tem pra onde você fugir. E no final da música, ele vai falando que a felicidade é cheia de pano, é cheia de pena, é cheia de piscina, é cheia de sono. E à medida que a música vai correndo, as palavras vão diminuindo, fazendo essa referência à própria censura, né? E no final, ele começa a acelerar o tempo da música e parece que ele tá correndo, né? Que é um negócio assim... Tá sendo perseguido, né? Meio sufocante. Então, quando eu ouvi aquela música da Mônica Salmazo, né? Eu tinha um sentimento de esperança, de tipo assim, não, uma hora a felicidade vai chegar, mas vai chegar tão rasgando que ela vai desabar sobre a gente. E na hora que a gente viu o vídeo do Tom Zé falando, né? Explicando o que que era, deu um baque. Por quê? A gente é capaz de ressignificar o contexto, né? Claro, a gente tá falando aqui, não quer dizer que agora, toda vez que a gente tem que ouvir a Mônica Salmazo, vai sentar num canto e vai falar, meu Deus! Mas a gente pode ressignificar, mas é muito legal saber os contextos, assim, das músicas, porque parece que a gente fica em contato com uma verdade maior, assim, do compositor, né? Parece que ele tá conversando com a gente, assim, ó, tá vendo? Eu queria ter falado, era isso aqui, ó, entendeu? Eu acho isso muito legal. E eu acho essa música muito legal, pensando, trazendo pra agora, né? Então, deslocando bastante do contexto, que é essa imposição da felicidade mesmo, né? Sim. Essa história de tem que estar sempre leve, tem que ser sempre good vibes, né? Sim. Tá todo mundo morrendo, mas tá tudo bem, né? Eu lembro que até no episódio do Greg News, ele zoa um pouco a... Como é que chama aquela artista, gente? Que fez propaganda pro governo e falou um tanto de bobeira sobre a ditadura... São tantas, né? Mas a gente nem sabe. Mas, enfim, eu esqueci. A Regina Duarte, deve ser. Acho que é, sim. É, que ela foi secretária da... Isso. Cultura. Isso. E aí, eu lembro que ele falou um pouco sobre isso, né? Sobre o Gregório falou sobre como ela ficou falando, não, gente, olha, o mundo é lindo, ah, não sei o quê, enfim. E aí, a gente vê isso muito hoje nas redes sociais, né? Que é essa imposição da felicidade. Sim. Então, quando a gente desloca, essa música faz muito sentido mesmo, né? Você tem que ser feliz. Asal o que tá acontecendo, você tem que ser feliz, né? Sim, sim, sim. Então, eu também gosto de fazer isso que a gente conversou, que é deslocar um pouco a música e trazer a nossa personalidade também, né? A nossa individualidade. Bom, acho que a gente já pode entrar nos eixos, né? O primeiro eixo que eu separei foi o eixo da educação. É uma música que eu sempre falo dentro do eixo da educação. Eu acho que quem é meu aluno tá saco cheio já dessa música, porque além de falar eu toco a música, mando eles lerem a letra e ainda mando notar as coisas da letra. Então, é uma música que eu gosto muito de passar em sala. É a música Estudo Errado, do Gabriel Pensador. É uma música de 1995. Então, entra no que a gente falou, né? A música é muito atemporal. Ela traz muito conteúdo que parece... Tá ali escrito naquela época, mas que dialoga muito com o que a gente tá vivendo agora. Essa música, a gente brinca, né? Dos repertórios universais, coringas, que se encaixam em muitos temas. E eu acho que essa música se encaixa em muitos temas. Principalmente quando vai dialogar com a educação. Sim. Principalmente porque ela começa... Na verdade, é bom contextualizar pra quem nunca ouviu. Uma das coisas que eu gosto na música, o Gabriel Pensador, ele se coloca em primeira pessoa como se fosse um aluno, que é o Juquinha, né? A gente sabe que é o Juquinha porque no início da música a gente tem a chamada da escola. E aí, na chamada, a professora chama o Juquinha e ele fala presente e começa a música. E aí, ele começa a questionar o sistema educacional. E é legal ser um adolescente questionando o sistema educacional, que eu acho que a gente que é professora, eu fico imaginando que isso é realmente o que acontece, né? Os meninos realmente levantam a mão e falam... Professor, eu não tenho entendido nada, eu acho isso aqui horrível, né? Então, assim, eu achei legal isso. E aí, ele começa justamente falando a primeira parte, né? Que ele fala é... Eu tô aqui pra quê? Então, é um questionamento que eu acho muito interessante, porque eu não sei se você já passou por isso, mas quando eu era criança, eu pedi pra ir pra escola, né? Eu queria ir pra escola, achava a escola o máximo, inclusive, achava super legal. Sim. E aí, você vai virando adolescente, você não quer mais ir pra escola, né? Sim. E a pergunta que eu sempre faço é, o que que acontece no meio do caminho? E aí, a gente sempre se questiona, né? Pra que que a gente vai pra escola? Pra que que a gente aprende, sei lá, meiose, mitose, né? Por que que a gente aprende as coisas? Mas, na verdade, não é que as coisas que a gente aprende, elas não são boas ou não são legais, mas talvez seja a forma como a gente aprende, né? Sim. E aí, ele fala, será que é pra aprender? Ou será que é pra aceitar, me acomodar e obedecer? E aí, vem a ideia do ensino como sendo um aluno calado, passivo, que só escuta e obedece, Sim. Então, já é um primeiro questionamento que eu acho que já abre coisas muito legais a gente falar sobre educação, que é como o sistema de educacional tá sendo feito até agora. Tem uma parte em que ele fala que, eu não vou saber falar a letra direitinho, mas é como se ele estivesse em casa, ele liga o jornal e fala assim, eu ligo o jornal, mas eu não tô entendendo nada, porque eu não sei o que que é corrupção, eu não sei o que que é inflação. E eu acho que isso é muito interessante, porque depois desse questionamento de, tipo assim, por que que eu vou pra escola, a gente se pergunta, por que que eu tô aprendendo isso, né? Onde que eu vou encaixar isso na minha realidade? E eu acho que essa discussão que a música suscita é justamente dessa falta de conexão, às vezes, desse estudo passivo, conteudista demais e muito desfocado mesmo da realidade, não necessariamente da realidade prática, assim, eu preciso usar meiosmitose na minha vida. Mas assim, de enxergar as coisas na realidade, tipo assim, às vezes, da educação ela ser voltada pra mostrar aqueles conhecimentos na vida, né? Porque o que que a gente vê na escola é o que acontece na realidade. E muitas vezes, ele até fala isso, que na escola a gente aprende os fatos, mas a gente não aprende as causas e as consequências. E o que eu entendo disso é, às vezes, a gente não aprende a interpretar os fatos. É colocado pra gente que no ano tal aconteceu tal coisa. É colocado pra gente que 2 mais 2 é igual a 4. Mas não é colocado pra gente a interpretação que a gente tem daquilo, né? Como que aquilo dialoga com o que a gente tá vivendo ou não. E muitas vezes isso acontece porque eu penso muito também em provas objetivas, né? Como é que você faz uma pergunta numa prova objetiva que consiga sair do fato pelo fato, né? Como é que você manda o menino escolher uma resposta correta se você quer ir pra além do correto e errado, né? Você quer questionar o que é correto e o que é errado. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, porque aí é legal a gente falar isso justamente porque a gente é professora, que também não dá pra gente colocar tudo isso na mão do professor, né? Porque, às vezes, quando eu falo sobre o sistema educacional, eu escuto muitos alunos falando, ah, porque o professor não dá aula de uma forma descontextualizada, porque o professor faz a gente fazer uma prova. Só que toda vez que eu escuto isso, eu pergunto assim, beleza, então se um dia seu professor chegasse em sala de aula e fizesse, gente, olha, não vai ter nota mais, vai ser tudo diferente agora, não vai ter prova, vai ser só trabalho, aqui na sala a gente vai só discutir, eu não vou dar mais a aula no quadro. Acabou, né? Estava conversando com a Elisa que o sistema todo mudou pro online e os alunos amam muito o quadro, né? Eles querem um quadro preenchido, né? Então, assim, que coisa mais esquisita, né? Então, eu acho que o problema não é o professor, o problema não é só a escola. O problema é tudo, né? O problema é a família que não aceita o sistema novo, né? O problema é o aluno que também não vai adaptar. Então, a gente tem um problema que não é só do ambiente escolar, não é só do professor e da escola, né? Sim, é uma coisa muito mais ampla quando a gente fala de educação e principalmente quando a gente fala de educação no Brasil, né? Que o buraco fica muito mais embaixo, porque com todas as questões que a gente tem de desigualdade social mesmo, de acesso à educação, de acesso à informação, eu tenho certeza que tem muitas escolas, muitos lugares, muitos professores, muito incríveis. que fazem excelentes trabalhos relacionando a matéria com a realidade e se esforçam e tudo mais. Isso eu tenho certeza que existem. Mas, pra quem? Em quais lugares? Quem tem esse tipo de acesso? Então, falar de educação no Brasil é uma coisa muito complexa que não dá pra você marcar um X e falar assim, esse aqui é o culpado, né? Não tem como. Sim, ele fala isso também, né? Ele fala que a educação é formada em sociedade, né? Ele fala que a ganância é o sócio da educação, né? Então, essa parte da música também é bem interessante. E uma outra coisa que eu gosto muito da música é que ele faz uma relação entre a família e a escola. E aí, é legal quando ele mostra a cobrança que a família faz do filho em relação à escola. Não é uma cobrança de, você realmente aprendeu? Vamos discutir os assuntos. Mas é uma cobrança, cadê a sua nota? Né? Se você foi bem, então beleza, você aprendeu. Você foi bem no sentido nota, né? Tem até um trecho que ele fala assim, tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Então, já vem aí uma coisa também ligada à opressão, né? A escola sempre vista, a nota vista como opressão, né? E a gente sente muito isso no processo escolar. E aí, depois ele fala, meus pais só querem que eu vá pra aula e estude. E aí, ele fala assim, então dessa vez, eu vou estudar até decorar, né? E aí, vem a ideia de decorar como sendo aprender. E aí, ele fala, pra me dar bem e minha mãe me deixar ficar acordada até mais tarde. Bem adolescente mesmo, né? E aí, tem uma coisa que eu gosto também que ele fala. A diversão é limitada e o meu pai não tem tempo pra nada. Então, a gente vê também a negligência, né? Por parte da família. E esse tema de família e escola, a relação entre a família e escola, é um tema que na pandemia ficou muito evidente, né? Sim. A questão do isolamento. Ah, sempre válido falar, né? Antes que eu esqueça, que a gente tá gravando o podcast no dia 6 de março de 2021. É bom falar, gente, porque as coisas mudam, né? E a gente não quer ser cancelado. Quando a gente fala desses desafios pra educação também, a gente pensa em todos esses problemas e aponta, nossa, mas o ensino, ele não é conectado com a realidade. A gente sai da escola e a gente não sabe o que é a inflação. Eu não sei declarar meu imposto de renda. Eu não sei enviar currículo, eu não sei enviar carta de recomendação. Então, assim, a gente vê tudo isso e a gente fica meio assim em perspectiva de, meu Deus do céu, como será que isso pode ser resolvido? E a gente tem essa proposta aí do novo ensino médio, né? Que tá sendo, vai ser implantado já no Brasil, acho que no ano que vem as escolas já devem começar a iniciar esse processo do novo ensino médio, que eu acho que é um tema que é interessante a gente falar sobre ele no sentido de escrever sobre ele, pesquisar sobre ele, porque ele traz muitas possibilidades de formação pro aluno, né? O aluno, ele passa a poder escolher o itinerário que ele vai cursar ao longo do ensino médio. E aí, ele pode seguir o itinerário que ele tem mais afeição em relação às matérias e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente pode tecer algumas críticas, né? Nossa, eu com 14 anos, eu tenho que decidir o que é que não sei, né? Não sei. A gente sabe decidir nem depois que a gente vira adulto, né? Pois é. Isso, e aí eu acho que a gente consegue falar, assim, de quais são as perspectivas e os desafios, enquanto tema de redação mesmo, as perspectivas e desafios desse novo ensino médio. Tem muitos caminhos positivos, mas tem muitos caminhos desafiadores também, né? Sim. E essa música também, como ela aponta pra vários, eu acho muito legal essa música, porque assim, ela dialoga muito com aquele conceito da educação bancária do Paulo Freire, que é essa ideia de que o professor, ele vai depositar o conhecimento no aluno e o aluno vai cuspir. E aí, ele usa exatamente essa metáfora, né? Porque ele decora a matéria, o Juquinha do Gabriel, não. O Juquinha. Ele decora a matéria, ele acha que ele usa a palavra vomita tudo na prova, um trem assim. Uhum. E depois sai todo feliz, mãe, tirei um 10. É, essa parte é ótima que ele fala, mãe, tirei um 10, me dei bem, tirei um 100, eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não errei numa questão, não aprendi nada de bom, mas eu tirei 10. Essa é ótima. E aí, muito bom. E eu acho, assim, isso é muito incrível, porque esqueceu ali do Paulo Freire? Gabriel, o pensador tá ali, ó, do ladinho, vai falar a mesma coisa. De mão dada, né? É, por isso que eu acho muito legal a coisa da música mesmo, que a gente tem intimidade pra poder falar do trem. Você vai estar falando a mesma coisa do Paulo Freire, duas coisas igualzinhas. Muitas vezes o menino não leu o Paulo Freire, não tem gente do Paulo Freire, mas aí, o que que tem, gente? Você tem que lembrar o pensador, que é fácil, você consegue memorizar a música, é uma delícia escutar. Por isso, vai lá, gente, escuta a playlist e memoriza as músicas e tenta aprender alguma coisa de boa, não só escutar, é memorizar. Vamos pro próximo eixo. É um eixo que, normalmente, os alunos têm um pouco de dificuldade. E eu acho que até dialoga um pouco com a falta disso na escola, né? De falar um pouco sobre essa questão do meio ambiente, que é o eixo. Não só como sendo, eu lembro muito que na escola, meio ambiente, pra mim, era assim, eu tenho que saber o que é ecossistema, o que é cadeia alimentar, o que que, né? Então, assim, tinha muito essa relação conteudista mesmo, um pouco contextualizada. E aí, eu vejo muito isso nos alunos também, né? Essa dificuldade de lidar com questões ambientais. E tem muita música sobre o meio ambiente, não deu pra colocar tudo, né? A gente precisa de filtrar. E uma das músicas que a Elisa colocou, eu tinha esquecido dessa música quando ela colocou, e achei muito legal, foi a música Lucro, do Baiano System, que é uma música mais recente, né? Sim, ela é de 2016. Bem mais recente. É, de um disco que se chama Duas Cidades. É uma música que eu conheci no carnaval. Então, assim, é aquele tipo de música... É uma música bem carnaval mesmo, né? É, que você tá ali ouvindo e fala, nossa, que música legal, nossa, que incrível, que vibe boa. Na hora que você vai ler a letra, você fala, opa... Não é legal, né? Nossa, agora eu tô triste. Porque eu treinei, fui rir e chorei, né? Não deu. Mas a música, ela é muito, muito legal, assim. Por conta da musicalidade mesmo, que ela é muito animada, muito gostosa de escutar. E ela chama Lucro, por quê? Ela fala, basicamente, assim, o que... Fala de várias coisas, né? E uma dessas coisas é como que o lucro, ele consegue objetificar tudo. Tudo em torno do lucro. Então, uma das questões que tem a ver com o eixo do meio ambiente é a primeira frase dele, que ele fala, tire as construções da minha praia, não consigo respirar. Isso é muito pesado, né? Porque essa coisa aí da urbanização e até mesmo dessa... Quando ele fala da praia, né? A gente pode até pensar nessa necessidade que algumas cidades turísticas têm com a vinda das pessoas pra praia, de ganhar, de movimentar a economia pra isso. E como que isso, às vezes, acaba com a vida da pessoa, a vida natural daquilo que rola na cidade, das cidades praianas também. Então, eu acho isso muito, muito forte. E aí, ele vai falando várias cenas também, fala de especulação imobiliária também. Na questão do crescimento desordenado. E eu penso muito nisso também, né? Que é a gentrificação que a gente fala, né? Que é a mudança do espaço urbano e, principalmente, a elitização do espaço urbano, né? E aí, tudo isso, todas essas cenas que ele coloca, ele termina com essa frase, né? Não consigo respirar. Que é uma coisa meio sufocante mesmo, assim, de você perceber que nada vai fugir da necessidade de pessoas e empresas e coisas grandes ganharem dinheiro e como que a natureza, o meio ambiente, enfim, não consegue respirar diante de tudo isso, sabe? E eu acho, é claro que, assim, posso estar viajando bastante na maionese, mas tem um trecho, tem um trecho, não, o título da música é Descomprimindo, né? E Descomprimindo, é essa ideia de retirar a pressão. E a música, é legal isso, né? A música tem uma letra muito pesada, que é uma letra… Eu me sinto pressionada pela letra, mas, ao mesmo tempo, ela tem um ritmo leve. Então, dá essa sensação de… Vamos tirar um pouco a pressão e vamos olhar com um pouco mais de racionalidade, né? Sim, sim. E eu acho isso bem legal, assim, assim. Eu gosto muito dessas músicas que misturam uma letra muito reflexiva, mas com uma melodia que dá vontade de você dançar, né? Tipo Menina Manhã de Manhã, né? Que também é assim. E aí, uma outra música que a Elisa aqui me apresentou, e eu gosto muito, assim, gente. Essa música é… Mais uma música que eu passo praticamente toda aula, que é Cidade Lagoa, né? Isso. É uma música do Moreira da Silva, a música. É, isso. E foi regravada depois pela Mônica Salmazo. Sim, também. Com uma vozinha linda, incrível. Maravilhosa. É uma música de 59, né? Então, também é uma música um pouco mais antiga, né? Para os nossos parâmetros. É uma música que vai retratar um pouquinho o Rio de Janeiro, né? Sim. Mas antes de entrar na letra em si, eu queria falar de novo dessa questão da melodia. É uma música muito gostosa, e ela tem um tom irônico e debochado, que é o que eu mais gosto na música, sem dúvida. É uma delícia. Só que fala que quando chove, tudo enguiça, tudo para. Então, é esse problema. E aí, novamente, né? Aquela coisa de ressignificar. A música, ela fala do Rio de Janeiro, mas a gente pode ampliar isso. BH total. A gente estava aqui… Para quem não sabe, gente, a gente é de Belo Horizonte, a gente grava em Belo Horizonte. E a gente está num lugar que é próximo de uma avenida muito grande, que se chama Prudente de Moraes. Que sempre alaga. Pedro, inclusive, o Pedro, a gente está gravando aqui, já ficou totalmente ilhado, né? Igual a música fala numa canoa, na Prudente de Moraes, né, Pedro? Sim, essa avenida aqui do estúdio, que quando chove, é isso. Alaga tudo aqui. Eu escutei a música e fiquei lembrando mesmo desses períodos de chuva que a gente teve em Belo Horizonte, que foram bem tensos. E todo ano, assim, né, tem uma cidade que é mais arrasada pelas chuvas, né? Todo ano. Eu não me lembro de nenhum verão brasileiro… Que não teve. Que não tivesse tido algum problema. Então, a gente vê que é uma questão ali da urbanização, do planejamento das cidades e tudo mais. E a letra, ela vai falar disso de uma forma muito irônica, muito legal, que não tem como você se deslocar para outro lugar se você não for de barco. Acho que o primeiro verso é… Que maravilha… Não, né, lá no refrão. Que maravilha, nossa linda Guanabara, que ele já está falando do Rio, né? Tudo em Guiça, tudo para, todo trânsito em garrafa. Então, assim, a gente pode, claro, ampliar essa visão, esse problema das chuvas, né? Para todas as outras questões também que são relevantes, né? Não só a questão do trânsito, da urbanização, mas o problema das pessoas que moram em lugares de risco e tudo isso que as chuvas, elas acabam trazendo. E como reflexo de uma falta de um planejamento e uma falta de… e uma negligência também, né? Porque, como a gente já disse, eu não me lembro de ter passado nenhum verão em que as chuvas não tivessem causado nenhum estrago. E todos esses anos, tinha prefeitos em todas as cidades. Não me lembro de nenhuma cidade passar sem prefeito. Então, assim, é um problema que é previsível, sabe? Que é claro que não tem como resolver, assim, de toda forma, mas é um problema previsível. E aí, o que é feito? Eu tenho 27 anos e nunca teve esse problema. Tipo assim, sabe? Não tem nenhum indício de que isso vai resolver. Na verdade, parece que só piora. Sim, e uma coisa que eu, sem querer te cortar, mas é que eu fiquei pensando muito, assim, quando a gente tava falando, né? De que é uma coisa comum em todo o Brasil, que sempre tem uma cidade. É você pensar que o Brasil ainda é um país que tem pouco problema climático, no sentido de… a gente não tem furacão, né? A gente não tem vulcão, né? Mas a gente tem chuva, que é uma coisa que tem em qualquer lugar. E aí, a gente vê que realmente não é um problema, não é o meio ambiente, né? Eu até li uma análise da música que falava isso. Não é pra culpar o meio ambiente, mas é pra culpar essa falta de planejamento de uma urbanização que foi muito acelerada e que não leva em consideração que quem vai sofrer com isso são as camadas mais pobres, né? Sim, sim. Então, é bem legal a gente pensar por esse lado também. E eu acho legal, a gente tava falando que a música é bem debochada e é o que eu mais gosto nela. Eu acho legal que ela propõe duas soluções. Uma é comprar uma canoa e a outra é ser o girafa, né? Pede um adeus pra ser girafa, porque de outro jeito não tem. Então, essas brincadeiras, né? Que ele faz e que mostram um certo… Já não tem mais o que fazer, a gente já tá de saco cheio, a gente só aceita, né? Sim, sim. Mas é legal isso, porque você tá vendo uma situação que é séria, de uma forma que é irônica. E a impressão que eu tenho é essa, é de… Eu já tô de saco cheio, então eu vou fazer piada, né? É, exato. E pensando até na relação que a gente fez com as duas músicas, né? Lucro e Cidade Lagoa, que a gente falou que as duas acabam tocando nesse problema da urbanização sem planejamento. Sim. E que, assim, não é um problema existir em cidades, né? Assim, não é uma coisa que a gente não quer… A gente não quer voltar, né? Acabar com a cidade, pegar uma bomba. Exatamente. Mas como que isso pode ser a questão do… Que é provável também, né? A gente discutir em redação, como tema, de como que a gente concilia o desenvolvimento econômico, né? É, desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável, com a preservação da natureza, que é muito importante também, porque senão, gente, vai dar errado. Vai dar errado. E aí, pra falar que vai dar errado, a gente vem pra próxima música, que também tá ligada à questão ambiental. É, de novo, uma música que, inclusive, o Daniel, meu namorado, ele vive falando que eu vou ser marcada com uma professora que só passa essa música, porque eu sempre passo essa música, que é a música que é de água, do Lenine. É uma música que vale muito a pena ler a letra, mesmo assim, todas elas valem a pena, mas essa que eu acho que pra você realmente entender e ficar imersa na música, vale a pena ler. E ela vai falar um pouco, né? Eu acho que isso é óbvio, da questão da escassez hídrica, né? Da seca. E ela já começa falando uma coisa que eu acho que é legal a gente levantar aqui, que é A Seca avança em Minas, Rio, São Paulo, o Nordeste é aqui e agora. Então, é uma música que já vai mostrar pra gente que o problema da seca, ela já não é mais um problema do sertão nordestino, né? A seca, ela não tá distante. E não que ela estar distante faça ser tudo bem, né? Mas muita gente pensa assim. Então, eu acho legal ele já começar mostrando que a seca tá aqui agora, né? E o que a gente tá fazendo pra poder resolver? E aí, eu lembro muito esses períodos de escassez que a gente teve em São Paulo, né? Que foi muito tenso, acho que foi em 2015. E como que ainda tem alguns cenários de escassez em grandes metrópoles brasileiras, né? Então, a música já começa falando um pouquinho da seca e ela vai trazer um panorama um pouco distópico, né? Ela vai mostrar o que vai acontecer se a gente não tomar cuidado com não só a água, mas com a natureza de uma forma geral. E aí, ele fala, né, que por água, por um córrego, um chuvisco, nações entrarão em guerra. Também é uma música mais recente, eu não achei, não procurei, perdão. É de 2015. 2015. Ah, inclusive, bem na época, né? É, exatamente. Foi quando ele lançou o Carbono. Que é um álbum maravilhoso também. É, Lenine, a gente te ama. Me nota, por favor. Ai, que imagina, me nota, né? Então, ela vai trazer esse panorama distópico. Ela vai falar que vai chegar o momento, e eu gosto também, ele fala que, é... Aqui, ó, ele fala, e a tragédia da seca, da escassez, cair sobre todos nós, né? Então, ele tá fazendo esse panorama pro futuro, como que vai ser. E aí, ele fala que a gente vai começar a entrar em guerra, né? Por causa da água. E ele traz uma coisa que a gente conversou aqui agora, que é como os problemas ambientais, eles atingem primeiro as camadas mais pobres. Tem até um termo pra isso, a gente falou muito sobre isso no curso, no Redação a Jato, que é racismo ambiental. É um termo criado por um ativista do meio ambiente, também dos direitos afro... Não é afro-brasileiro, é afro-americanos, porque ele é dos Estados Unidos. E ele chama Benjamin Franklin Chaves, se eu não me engano aqui, o nome dele. E ele vai falar que as questões ambientais, elas normalmente recaem, primeiro, sobre camadas mais pobres, que são majoritariamente negras. Quando a gente pensa, por exemplo, nos lixões, né? Onde é que os lixões são implantados? Não é no Leblon, né? Ninguém implanta um lixão aqui no Lourdes, né? Os lixões, eles são em lugares periféricos. E aí, um trecho da música do Lenine, ele fala que a tragédia vai cair sobre todos nós, mas, sobretudo, sobre os pobres, outras vezes, sem terra, teto, nem voz. Então, essa ideia de eles não conseguem lutar pelos próprios direitos, né? Pelo silenciamento mesmo, invisibilidade social. E como que o problema ambiental, ele não é feito pela camada mais pobre. Ele é feito pelas grandes empresas, né? Mas vai recair primeiro sobre os pobres, né? Então, essa música mexe muito comigo nesse trecho. Essa música, ela é muito rica, porque ela vai falar do problema da escassez de água, mas ela fala de poluição atmosférica, ela fala de agrotóxico, que é um tema que todo mundo descabela querendo repertório. Essa música fala um pouco de agrotóxico também, fala de desmatamento. E o Lenine, o cantor, ele é um ativista ambiental, né? Então, ele... Se vocês procurarem nas redes sociais dele, tem várias palestras que ele dá. Ele faz parte, eu acho, daquela WWF também. No último Dia Mundial do Meio Ambiente, ele fez uma palestra em parceria com a ONU também, nesse setor de ambiente. Então, ele é uma pessoa que se preocupa e que ele não tá falando isso da boca pra fora, de verdade. Ele é um ativista mesmo. Tem vários vídeos dele falando sobre essa necessidade, inclusive, né, que, enfim, dessa necessidade da gente ver a preocupação com o meio ambiente, fora até de questões partidárias, assim, de ser uma preocupação que tá ali em primeiro lugar. Porque se a gente deixar isso de lado, a gente tá vendo isso acontecer, né? Como que as coisas estão encaminhando. Então, o Lenine também é uma personalidade que a gente pode conhecer, né? Primeiro, porque ele parece muito legal. E eu digo assim, né? Conhecer no sentido de pesquisar... Porque é brodo, é mesmo, né? Podia ser nosso amigo. Nossa, meu sonho. Mas eu digo assim, de pesquisar, procurar o que ele fala, porque ele tem umas ideias muito legais. E utilizar na redação também, né? Como repertório. Porque ele é um ativista ambiental também. Ele é formado em engenharia química, você sabia? Não, gente. Chocado mesmo. Devia ser formado em letras, tô zoando. É, o Lenine uma vez falou uma coisa, aquela, né, parecendo que a gente é brodo. Mas foi num show, então por isso que eu tô falando como se fosse pra mim que ele falou. Mas foi muito legal que a gente tava num show. E um pouquinho antes de começar, assim, ele ainda nem tinha tocado a primeira música. Ele tava só entrando no palco. E aquela histeria, né? Porque quando a galera entra no palco, todo mundo grita e tal. E aí alguém gritou assim, Vivo Nordeste. E aí foi muito legal, porque ele tava de costas arrumando a guitarra. Ele virou pra frente e falou assim, Vivo Nordeste não. Vivo mundo daquele jeito, né? A gente tem que ter uma visão mais holística das coisas. E aí foi muito bonito ele ter falado isso, né? Porque ele tá mostrando uma coisa que eu acho que dialoga muito com tudo de redação. Que é, você nunca olha pra uma coisa só separada, né? Então, se a gente tá falando de educação, a gente acaba falando de outras coisas, né? A gente começou falando de meio ambiente e falando de educação, né? Então, quando a gente fala das questões sociais, a gente não pode falar do Nordeste. A gente não pode falar da educação. E eu queria muito que os alunos entendessem isso, né? E aí é que você não precisa aprender uma coisa só, né? Você consegue, a partir de um tema, por exemplo. Você tá estudando pra um tema, você não tá aprendendo só sobre aquele tema. Você tá aprendendo sobre tudo que rodeia aquele tema, né? Então, essa visão mais ampla das coisas, que pode até dialogar com o que ele fala de meio ambiente tá pra além da questão partidária, né? Meio ambiente tá pra além de tudo. Porque se não for meio ambiente, a gente não vive mais, né? Então, eu acho isso muito legal. E eu acho que essa proposta do Enem fazer, obrigar a gente, de certa forma, a trazer o repertório é justamente pra que a gente seja forçado a olhar pra escola, né? Como a gente tava falando no começo, e pensar essas coisas não é a minha pasta de sociologia, a minha pasta de filosofia, a minha pasta de redação, é tudo junto. Então, é como se o Enem estivesse dando essa dica pra gente. Entendam que as coisas... Eu quero ver como você vê esse problema na sua realidade, no seu mundo, e como que você consegue relacionar todos esses problemas aqui que a gente tá trazendo na redação, com as coisas que você enxerga com o seu repertório, com a sua bagagem, né? Isso é muito importante, assim, eu acho. Por isso que a gente fala tanto dessa importância de se identificar, né? Com aquilo que você tá fazendo, que você tá colocando na redação. Então, não use uma música que você só ouviu falar, né? Não use um livro que você só ouviu falar. Busque, de fato, sobre aquilo. E se você não quer buscar porque você não gosta, existem outras formas, né? Então, por exemplo, às vezes eu falo com os meninos, Ah, escuta tal podcast, eles não gostam, falam, tá bom, escuta tal música, vê tal filme, né? Que às vezes o mesmo assunto você consegue ver com olhares diferentes. Sim. Tem um trecho da música também, que eu gosto de falar, que até liga com o que a Elisa falou, sobre as mudanças climáticas. E que também vai fazer essa relação de meio distopia mesmo, né? Tipo, a gente tá caminhando por um lugar muito ruim, como é que a gente vai chegar nisso, né? Que ele fala, agora o clima muda tão depressa, então ele tá falando do agora, né? Do presente. E aí ele fala assim, que cada ação é tardia. Aí ele fala, que dá paralisia na cabeça, que é mais do que se previa. Algo que parecia tão distante, periga agora tá perto, né? Então, não tá mais tão distante. Os problemas ambientais, eles estão muito próximos da gente. Sim. Vamos agora pro próximo eixo, que vão sempre tentar fazer um diálogo, né? A gente tava falando de meio ambiente, e agora a gente vai entrar em saúde. E não tem como falar de meio ambiente, tem que falar de saúde, né? São duas coisas que dialogam muito. Mas pra começar, sobre as músicas que envolvem saúde, eu vou mencionar uma música que eu conheci por causa da redação. Eu não conhecia antes. É uma música de 1978, um pouquinho mais recente, mas não tanto. Que é a música O Gosto do Azedo. Ela é interpretada pela Rita Lee. Eu não tenho certeza se ela foi escrita pela Rita Lee. Eu acho que quem escreveu, pelo que eu vi, foi o filho dela. Foi o Beto Lee. Ótimo. Deve ter. Eu lembrava, eu não tinha certeza se era da Rita Lee, lembrava que podia ser outra pessoa. E aí, essa música, eu tava justamente pesquisando sobre a AIDS no Brasil, sobre a década de 90, né? E etc. E aí, apareceu essa música pra mim. E a música, como que é a letra, né? Basicamente, a letra vai colocar o HIV em primeira pessoa. Então, a música é como se o HIV estivesse cantando, né? Estivesse falando alguma coisa pra gente. E aí, esse HIV em primeira pessoa, né? Esse personagem, ele vai mostrar como ele interfere na vida das pessoas. Seja por sintomas, seja pelo medo, pela angústia, pelo preconceito, né? E ele começa, por exemplo, falando que para o sangue, né? Então, sempre lembrando que é a primeira pessoa. Então, ele fala, para o sangue sou o veneno, eu mato, eu como, eu dreno. Pro resto da vida, eu sou o extremo. Então, essa ideia também de que é uma doença sem cura, né? E o refrão da música, que eu acho que é bem legal, pensando em redação, vai falar que eu sou o HIV que você não vê, né? Aí, ele fala, a música fala, você não me vê não, mas eu vejo você. E isso dialoga muito com a questão de ser um vírus, né? Primeiro que tem a própria invisibilidade do vírus mesmo, né? Que não é vista a olho nu. Mas eu acho que o principal, que dá para usar na redação, e que dialoga muito com o que a gente está vivendo agora, é o fato de que a pessoa pode estar infectada e não saber, né? Ela pode estar infectada, ela pode passar para outras pessoas e não saber. E o vírus, ele, o HIV, virou uma grande epidemia, né? Principalmente por causa dessa questão da invisibilidade mesmo, né? De ninguém saber. Sim. Eu acho legal também fazer essa conexão de eu sou o HIV que você não vê, porque nos anos 90, 80, hoje em dia também, alguns resquícios disso, a pessoa que vive com o HIV, ela é muito estigmatizada, né? Principalmente ali no início da epidemia, em que o HIV ficou conhecido como a doença dos homossexuais, isso trouxe uma, isso, né, evidenciou, né, na verdade, um preconceito que já existia, para uma minoria social que, né, já estava marginalizada, assim. E aí tem um documentário na Netflix que se chama Carta para Além dos Muros, que é muito bonito. Inclusive esse nome é de uma crônica, se eu não me engano, de um livro do Caio Fernando Abreu, né? Que faleceu por causa de complicações ligadas ao HIV. Isso. E assim, sugiro também que vocês vejam o documentário, porque ele vai trazer informações científicas, de ativistas... Do Drauzio. Do Drauzio. Eu falo que ele é o Drauzinho do amor. Porque ele tem uma cara muito fofinha. É, Drauzio, ele une todos os brasileiros, né, gente? Mas, enfim, é um documentário muito bonito, que vai trazer muitas informações de pessoas que estiveram e que se infectaram durante essa grande epidemia ali dos anos 90 no Brasil. Pessoas que vivem com HIV hoje. E eu acho que essa coisa aí, eu sou HIV que você não vê, é justamente pra... Justamente não, mas assim, traz essa ideia de que... Ninguém tá vendo, assim, qualquer pessoa pode ter o HIV. E isso não faz da pessoa pior, nem melhor, nem nada. Então, assim, eu acho que traz essa conotação de que a pessoa que tá infectada, ela pode infectar outras pessoas sem saber. E que não é um carimbo que tá marcado na sua testa. Não é a doença dos homossexuais. É uma doença dos seres humanos. Sim. A música também traz algumas deixas, assim, sobre as causas, né? O que pode levar a pessoa a contrair, pensando que a música é da década de 90. Então, as causas principais na época. Que ela fala sobre a ponta da agulha, né? Ela menciona, né? Eu sou a ponta da agulha. Então, vem a ideia também dos usuários de drogas, que também era muito comum na época, né? E trazendo pra atualidade, né? Desde 2018, se não me engano, a gente vem vivendo no Brasil, um aumento da taxa de pessoas com infecções sexualmente transmissíveis, né? Não só o HIV, né? É, não só o HIV. E acho que, assim, quem viveu essa... Tem muito esse discurso, né? De que a geração atual não viveu a epidemia, portanto, não tem medo do HIV. Eu não sei se eu concordo muito com isso, não. Mas isso tem muito a ver com o tipo de informação que chega até nós, na nossa geração, sabe? Que é bem precário, né? É, que é muito precário, exatamente. Isso dialoga com várias... Nossa Senhora, com tanta coisa. Com a educação sexual nas escolas também, que é um ponto importante que a gente precisava... Que isso precisava existir com maior efetividade. Por quê? Se o jovem, ele não tem informação de uma fonte com credibilidade, de onde que ele tem informação e na hora que ele for iniciar sua vida sexual, como que ele vai agir, né? Então, a gente vem vivendo esse aumento aí das infecções sexualmente transmissíveis, não só do HIV, mas do HIV também, muito por conta disso, dessa... Às vezes, a falta de informações básicas. Uma vez eu vi uma pesquisa que... Não vou saber, não lembro os números exatamente, mas de que mais da metade dos jovens entrevistados diziam que o HIV tinha cura, sabe? Sim, eu já vi essa pesquisa também. E que muitos também, ali pra base da metade, não usavam preservativo em sexo casual. Então, assim, é um problema muito sério e que as pessoas, além de não ter informação, a gente tá vivendo isso com corona também, né? Não, bateu aqui em mim, não vai dar nada, não. Sou forte, nada vai acontecer comigo, eu sou muito incrível, super homem. Então, eu acho que a música nesse trecho, né? Em mais trechos do refrão, fala sobre isso também, né? Dessa... Gente, não tem negócio de escolher aqui, entendeu? Vai ser o que for. Existe uma negligência, né? Até essa própria parte de eu sou o HIV e você não vê, né? E você não me vê, também dá essa ideia um pouco da negligência. Eu não tô vendo. Então, é difícil mesmo, né? A gente sentir... Agora eu acho que nem tanto, mas era difícil antes sentir medo de algo que você não vê, né? Eu falo que agora nem tanto, porque a gente tá vivendo um momento que eu acho um pouco difícil. As pessoas não estarem com medo, eu estou com medo, as pessoas não estarem com medo, na verdade. Mas, enfim... E me lembra muito, você tá falando de falta de informação dos jovens, não sei se você já viu, mas é uma série que eu amo, que é o Sex Education. E aí você chegou a ver, né? Não, nunca vi. É bem legal. E aí tem um episódio, eu acho que tá na segunda temporada, se não me engano, é o primeiro episódio da segunda temporada, que começa com um surto de clamídia na escola, se eu não me engano. E é muito engraçado, porque os meninos acham que clamídia pega pelo ar. Então, tá todo mundo de máscara correndo, ah, desesperado, desinfectando as coisas e tal. E aí, assim, a gente vê essa falta de informação mesmo, né? E a gente vê essa falta de informação, às vezes, com as outras infecções sexualmente transmissíveis. Às vezes, os meninos até sabem, entendem como funciona, principalmente por causa, né? De já ter sido uma pandemia, mas sabem pouco sobre as outras doenças. E negligenciam as outras doenças, né? Sim. Então, ah, se não tô com o ar, tá tudo bem. É. Será que tá tudo bem, né? Então, é legal a gente pensar também nisso. E aí, vem uma outra música, a gente entra um pouquinho na questão da alimentação. Eu tava doida pra chegar esse momento, que é a música Eu Quero É Mais, do Sandy Júnior. É ótimo, né? Da Sandy. E do Júnior. Muito respeito com eles. Grandes compositores da música brasileira, formadores de pensamento, sabe? Eu acho que nenhuma geração passou ilesa ali, no Vamos Pular. É esse momento. É esse momento da figurinha. Do auge figurinha. Ai, gente. O que dizer de Sandy Júnior, não é mesmo? Essa música, ela é muito legal. Porque ela é muito engraçada. Primeiro, porque ela foi gravada em 94. Então, eles eram muito novinhos. Eles são crianças, né? Eles são crianças, se não me engano. A Sandy devia ter o quê? Não sei, uns oito anos, nove. Às vezes, um pouquinho mais velho. Carbozinha de criança, né? Eu não vou falar a idade assim, mas eu acho que eles eram bem novinhos. Foi o terceiro disco que eles lançaram. Sei de tudo, viu, gente? Vou perguntar o que você tinha. Nós vamos fazer um quiz com Sandy Júnior. E aí, é uma música muito legal que fala sobre esse desejo que todo mundo tem, não só criança, né? Mas quando a gente é criança, a gente é meio fascinado pelas guloseimas que falam que eu queria ter um dia pra comer só porcaria. Nossa, eu gosto desse dia, inclusive, sexta-feira. E aí, a música fala de várias coisas. E assim, eu acho muito legal porque as comidas que eles colocam como exemplo de porcaria são comidas do universo infantil, né? Sorvete, chocolate, Coca-Cola, pizza, cachorro-quente e tudo mais. Eu acho isso muito interessante porque, assim, por que a gente associa essas músicas, esses alimentos, a alimentos da nossa infância ou alimentos do universo infantil? Porque, obviamente, a gente comia quando a gente era criança, mas também muito ligada à propaganda. Eu lembro muito bem de ver propaganda de comida na televisão e aqueles sanduíches incríveis e todo mundo feliz bebendo Coca-Cola e o sorvete. Ser um momento ali de tomar sorvete é um momento da... E sempre tem uma criança, né? Nessas propagandas. Da criança saindo da escola e tomar sorvete com os coleguinhas e tal. Então, assim, é uma música que fala 100% de desejo de comer comidas super ultracalóricas. que não fazem muito bem pra saúde, mas que a gente adora, né? Sim. E aí, eu acho que é uma música legal de usar na redação porque, primeiro, né? Porque a gente pode fazer essa conexão com as músicas do universo infantil são geralmente músicas... As músicas, não. Os alimentos do universo infantil são alimentos geralmente super calóricos porque, muitas vezes, são associados à propaganda e como que a propaganda chega pra criança dessa forma, né? Sim, por serem saborosos também. Muito saborosos. Sim. E tem o outro lado também que, bom, a gente agora, de uns tempos pra cá, eu tenho visto isso mais. Eu tenho certeza que isso não nasceu agora, mas eu tenho visto isso mais principalmente nas redes sociais que é essa coisa da cultura da dieta e temos que fazer dieta e temos que ter corpos perfeitos e não pode comer carboidrato, não pode comer um monte de coisa e tal. E esses alimentos citados aqui que geralmente são alimentos ligados a festividades, né? Quando a gente tá feliz, a gente pede uma pizza, tá calor, vamos tomar uma sorvete que tá feliz? Então, assim, nessa cultura da dieta, a gente acabou fazendo o quê? Colocando todos esses alimentos como vilões, assim. Não pode, x, não tem como, não, 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 não. A própria palavra porcaria, né? É, isso. Que dá essa sensação de algo negativo. Traz uma conotação negativa, é isso. O que é muito errado, gente, trazer comida não pode ser porcaria, não, coisa feia. Então, eu acho que a música, ela pode ajudar a gente a encaminhar pra esses dois lados, assim. Os alimentos supercalóricos que, em excesso, fazem mal e que... Principalmente na infância, né? Principalmente na infância. E esse outro lado de eliminação completa desse tipo de alimento da nossa vida, colocar esses alimentos como supervilões que vão fazer você ficar sem saúde e o que dá margem, inclusive, pro aumento dessa cultura gordofóbica. Apesar de que na música o refrão ele fala se eu ficar gordo, muito gordo, tudo certo, tanto bem, tudo fácil. Eu quero é mais, né? Eu quero é mais, não me importa. Mas a gente vê isso nas redes sociais, né? Quando a gente... Quando a pessoa posta um sanduíche, um chocolate, ela diz que ela tá fazendo gordice, o que é uma expressão super gordofóbica. Essa associação sempre, né? Do corpo com a comida, como se fossem uma relação 100% direta, né? O que a gente sabe que não é, né? Não é. Não necessariamente a comida, ela... Primeiro que a gente tá falando aqui da falta de equilíbrio, né? Tanto pro lado de comer comida, as gordurosas em excesso, quanto pro lado também de cortar isso e associar só questões negativas. Mas também é legal a gente sempre... Eu sempre gosto muito de frisar isso, de que a alimentação equivocada, né? A alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, por exemplo, ela não vai gerar só obesidade. Eu vejo, às vezes, quando eu dou um tema como esse, o argumento de todo mundo é a consequência e a obesidade, né? Sendo que, na verdade, a gente vê que, às vezes, tem pessoas que não são obesas, tem o corpo até dentro do padrão, mas tem problemas como colesterol alto, diabetes. Então, não necessariamente a comida gordurosa, ela vai trazer certamente a obesidade, é esse que é o mal principal, né? E aí, associar só a obesidade é ser um pouco gordofóbico mesmo, né? Sim, sim. É acreditar que o pior da alimentação é a questão do padrão corporal, né? É, e assim, a música, ela fala de um jeito muito divertido e meio, assim, a gente entende que o contexto, né, deles era, na verdade, brincar com esse sonho da criança, porque quando a gente é criança, geralmente, a gente é podado pelos nossos pais, né? A gente quer comer a sobremesa antes do almoço, ela não pode, meu filho, nega almoçar primeiro, o arroz, o feijão, não, não, não. Então, assim, o contexto da música, ele é muito descontraído e tudo mais, e a gente entende até as... É, porque, assim, né, quando a gente pensa nos anos 90 e... Tudo de tudo, né? Nos anos 90, gente. Nossa senhora, joga assim no YouTube, propaganda anos 90, pra você ficar um pouco assustado com o que acontecia no mundo. Então, quando a gente pensa nos anos 90 e a gente pensa no público deles também, que eram majoritariamente de crianças da idade deles, essa comunicação, ela não era, assim... San Junho não tava incentivando as pessoas a comer e fazer. Não tinha tanto a ideia que a gente tem hoje de a criança ser construída, né, ser formada, tem que ter cuidado com o que vai falar. Por isso que as propagandas infantis na década de 90, né, a gente foi criança na década de 90, a gente viveu isso. Era um absurdo, né, a gente fica vendo hoje, eu falo, meu Deus, eu fui formada com essas propagandas, muito bom. Pois é, exatamente. É por isso que eu sou assim, né, Chazelle? E a música, a gente recebe ela hoje em dia com outros olhares, mas não quer dizer que acabou, cancelados, não pode mais escutar essa música, esses meninos com oito anos incentivando as pessoas a ficarem gordas. É, não é isso, não estamos cancelando Sandy e Júnior, por favor, não cancelem. Vamos para a próxima música, e agora a gente está entrando para um lado mais, a gente falou muito da saúde física, né, mas para a saúde mental também, até foi o tema do Enem de 2020, eu acho engraçado falar Enem de 2020, sendo que ele foi em 2021, eu sempre fico confusa. É uma música nova, essa é realmente nova, ela é de 2019, não conhecia também, conheci por causa da Elisa, que é a música Pegando Leve, do Uterno. É uma música que eu acho que é um retrato fiel da ansiedade na contemporaneidade, não tem como você escutar essa música e não se sentir minimamente representado, né, a gente vive no mundo, né, e aí a gente está falando tanto do adolescente para a vida adulta, e a gente chega até na criança, que é a ansiedade, né, e essa questão de querer fazer tudo, a gente vive no mundo das possibilidades, né, a gente sempre quer fazer tudo e no final das contas parece que a gente não faz nada, né. Sim, eu acho legal que essa música, ela vai conversar muito com aquilo que a gente falou no início, da imposição da felicidade, porque ele fala assim, acho que no início é preocupado, viciado, num ritmo frenético de um jovem anos 10. E essa parte, não sei quando parar. Não sei quando parar. Então, eu acho que assim, a música, ela vai fazer esse retrato de que está todo mundo meio ansioso e ninguém sabe de onde que veio, nem para onde que isso vai, e como que atualmente, assim, a gente vê isso acontecer, como que esse, essa exposição do sofrimento, de certa forma, passou a ser um pouco valorizado. Então, não sei se você percebe isso, é muito legal, você postar que você está estudando às 23h49. É muito chique. Acordei dos horas da manhã fazer trabalho, né? Nossa, estou aqui, filma lá o Sol Nascendo, porque falando que você virou a noite... É a valorização da produtividade, né? Mas até que ponto, né? Exatamente, que é um pouco do que vai falar o... de um churran. Eu nunca sei pronunciar o nome dele, tadinho. Da Sociedade do Cansarço. Tadinho. Nunca sei pronunciar o nome dele, tadinho. Pobrezinho. Ele não vai saber o que eu estou falando, né? Mas, enfim... Não é o Lenine, né? Que vai ficar nosso amigo daqui a pouco. Pois é. Ou a Sante também, né? Não custa nada a gente sonhar. Mas, enfim... O Pegando Levem, eu acho que vai falar disso, dessa coisa da Sociedade do Cansarço, que é a necessidade, bem entre aspas, assim, de você ser ultra produtivo em todos os momentos, em todas as horas. E a saúde mental vai lá para as cucuias, né? Não tem, não existe. Tadinha da nossa geração, não tem mais saúde mental. Coitadas. Tem uma... É, acho que é inclusive um... Não sei se sou o refrão da música, mas é uma das partes, assim, que eu mais me sinto representada. Eu acho que... Eu lembro que quando eu passei essa música em sala também, muita gente falou, nossa, parece que sou eu. Porque realmente parece que somos nós, né? Esse é o momento que a gente se abraça e chora junto. Que é, eu quero tudo, eu quero descansar, mas eu também quero sair. Eu quero trabalhar, mas eu quero me divertir. E é bem isso, né? Porque a ansiedade é isso, é você querer tudo e aí você nunca faz nada. Porque você quer descansar, mas você também tem que trabalhar. Mas você quer descansar, mas você tem que trabalhar. E aí no final das coisas, passou o dia, você não fez nenhum neutro. Então, acho que essa música representa bem, né? Essa sensação de ansiedade e de incompletude que a ansiedade dá. De, mesmo que você consiga fazer uma coisa, você fala, mas tinha a outra coisa que eu tenho que fazer, né? E como que essas coisas, às vezes, elas são opostas. Então, eu consegui trabalhar, mas, poxa, mas eu não trabalhei, né? E isso, eu acho que esse pedaço da música representa 100%, né? Do que a gente vive mesmo hoje. E até fala, né? Eu tô pegando leve, tentando descansar, e aí o próximo verso é meu nível de estresse ainda vai me matar. Se a vida vai depressa, compressa ainda mais, né? Então, essa música é muito boa mesmo. Até pra fazer esse retrato mais interno mesmo, né? De, será que você tá... Será que você não tá perdendo tempo demais perdendo tempo? Com essa ideia de ficar sempre pensando que tem que fazer alguma coisa, que eu preciso trabalhar, que eu preciso descansar, que eu preciso, e etc, etc. O Terno, essa banda, né? Tem esse disco que é o Atrás Além, que tem essa música. Eles têm várias outras músicas também reflexivas e que às vezes é difícil a gente trazer todas aqui porque às vezes é um verso que faz a gente pensar o negócio, mas eu acho que é um disco que vale a pena estudar. porque além de ser musicalmente, eu acho, né, muito legal, assim, alguns podem curtir também, tem várias músicas que tratam de aspectos da nossa geração, assim, que geram essa identificação e que abrem mais possibilidades também de repertórios pra gente. Sim, eles são bem atuais, né? Até pelo CDC de 2019. E a próxima também, que também dialoga com essa questão da saúde mental e ansiedade, é A Vida Louca, a banda se chama Tuyo, não é? Tuyo, isso. E também é bem recente, de 2017. Essa música, eu acho ela, primeiro, que o disco se chama Pra Curar. Então, já é um disco ali que você vai escutar pra curar umas coisas. Eu acho bem, bem, bem legal, bem bonito também. Esse lado terapêutico, né, da música. Muito sensível e muito cru, né, assim, muito na cara. Essa música, Vida Louca, eu acho que ela é muito interessante. Eu, eu analisando essa música, eu percebi que ela, parece que ela tem dois momentos. Eu não sei se você percebeu isso no começo. No começo, ela fala, como é o primeiro verso mesmo? A vida anda tão mansa, que eu fico até bolada. É essa, não é? A vida anda tão massa. É massa, é. É, a vida anda tão massa, que eu fico bolada. Acho que tudo é armação. Que isso me faz pensar quase que automaticamente na ideia de síndrome do impostor. Que é assim, tá tudo dando certo, mas eu não sou merecedor disso. Que a síndrome do impostor, ela fala um pouco, ela é isso, né? Acho que ela não é considerada uma doença psicológica, mas é uma desordem psicológica que você tá vivendo a sua vida, mas você não acha que você é suficiente. e que ela pode fazer com que a gente se sinta incapaz, né? E aí, no momento que a gente se encontra incapaz diante de alguma coisa, a gente vai se esforçar muito mais. A gente vai arranjar justificativas pra que a nossa conquista seja... Válida, né? Essa questão da produtividade, né? Sim. Da exigência, de novo, pra uma produtividade que é, às vezes, até irreal, né? Sim. E é legal que, coincidentemente, logo em seguida ela fala, que ela fala, né? A vida anda tão massa que eu fico bolada. Acho que tudo é armação. Aí depois ela fala, tem câmera escondida dentro da minha casa pra afirmar a minha reação. Sim. Essa ideia de se expor mesmo, né? É. E aí, essa coisa da síndrome do impostor, por mais que ela não seja uma doença psicológica em si, ela pode fazer com que a pessoa desenvolva, né? A ansiedade mesmo de ser super produtivo e aí se deparar com... Né? Não tem como a gente ser super produtivo em tudo. A própria questão da depressão, que eu acho que é a segunda parte da música, que ela fala assim... Você tem a letra I? Ah, ela não tá inteira, não. Essa parte é uma música no meio. Mas eu coloquei umas partes aqui, olha, pra ver se chega. Ah, essa segunda parte é, ó. A vida anda tão chata que eu desejo a morte, mas tô sem moral de morrer. Então, assim, pra mim, é a minha percepção, né? A música, ela vai caminhando. Primeiro, diante dessa coisa de tipo assim, eu sou uma fraude, eu não consigo fazer nada. Tem câmera escondida dentro da minha casa, não é possível. E aí, a queda, né? De certa forma, pra depressão, assim. Eu desejo a morte, mas até pra morrer, eu tô sem moral. E a dificuldade de aceitar, né? Isso. A felicidade momentânea, porque felicidade é momento, né? Também não dá pra gente dizer assim, ah, não, ela tem que ser feliz, deixa ela ser feliz. Mas essa dificuldade mesmo de aceitar aquilo que é minimamente bom, né? Sim. Então, eu acho que essas duas músicas, elas dialogam com esses problemas, né? Essas dificuldades de saúde mental da atualidade, da geração, do jovem adulto, né? Tem até alguns versos que elas falam aí na música, que eu não sou novinha, eu já tô bem adulta e tudo mais, que é esses desafios que a gente, às vezes, a gente fica adulta e não foi preparado pra essa parte da vida. É, essa parte me toca muito, na verdade, por causa disso, né? A gente começa a entrar um pouco pra vida adulta, e a gente fala, poxa, era isso, né? Eu estudei, trabalhei pra conseguir virar um adulto e é isso, né? Então, lembra muito um pouco as pequenas alegrias da vida adulta, que são bem raras, mas quando aparece a gente tem que aproveitar, mas é difícil até isso, né? Até aproveitar. E aí, esse trechinho que ela fala, ela fala que é a vida anda tão louca, tô enrocurralada com dilemas insolúveis. Aí, depois coloca, né? Porque agora eu sou grande, eu tô bem adulta, eu tenho que pagar de normal. E aí, isso me lembrou uma outra música, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela é do Roberto Carlos, mas eu escutei pelo Arnaldo Antunes, que chama Sou Uma Criança, Não Entendo Nada. E aí, é bem legal, porque nos versos, a música fala basicamente o seguinte, né? Antigamente, quando eu me cedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente, a minha mãe dizia, ele é uma criança, não entende nada. Por dentro, eu ria, satisfeita e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Aí, depois ele fala, hoje, só com os meus problemas, eu rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando eu fico sério, ele é um homem e entende tudo. Mas por dentro, com a alma tarantada, eu sou uma criança e não entendo nada. Então, é como a gente, na verdade, quando a gente fica adulta, a gente não entende nada, né? E essa ideia do atarantado, Do inquieto, do agitado e tal. Eu acho que essas três músicas, elas vão pra eixos, assim, muito legais, assim, muito distintos, porque é como se fossem ferramentas que a gente pudesse usar em diferentes redações, assim. Essas duas, eu acho que, quem teve aula com a gente de música na redação, se tiver lembrado nela do Enem de 2020, se deu muito bem. Sim, verdade. O que fala dessa coisa aí que eu tenho que pagar de normal, é essa coisa do estigma, né? Que é aquela, no filme do Coringa, aquele momento catastrófico, né? Que uma das coisas que ele fala é o problema de você ser uma pessoa com doença psicológica é que a sociedade espera que você haja como se você não tivesse uma doença. Isso é muito forte e isso é um retrato do estigma, do preconceito, de como que isso é taxado como uma coisa que deve ser excluída, né? Ou que, se você é louco, você, né, sai daqui, se isola, ou você se adapta, dá seu jeito. Mas nunca é a gente abrindo espaço, é a gente tentando entender. Então, esses temas de redação que falam da dificuldade da acessibilidade mesmo das pessoas com doenças psicológicas, quando a gente pensa também na música anterior, né? Que a gente pode desdobrar e até falar de obesidade, como que o mundo, ele não foi feito para pessoas gordas, como que o padrão é o magro e tudo mais. Então, eu acho que essas três músicas, elas podem nos ajudar a tratar desses estigmas diante dessas doenças, sejam as doenças físicas ou as de ordem psicológica. Sim. E a música é legal porque ela vai tanto fazer essa reflexão do externo, a pessoa, né? Então, como eu preciso me portar no mundo, mas também do interno, né? E eu gosto muito também disso porque... E aí, até dialoga com uma música mais para baixo, assim, de outra música que a gente vai falar, que é a Flutua, né? E como que a música coloca... A música, quando ela se coloca em primeira pessoa, né? Quando a gente escuta a música como se fosse um relato pessoal, ela lida muito com isso de você conseguir sentir um pouco mais de empatia, né? De você conseguir entender um pouco melhor uma coisa que talvez não faça parte do seu contexto, da sua realidade. Então, isso é bem legal, assim. Essa visão em primeira pessoa da música, eu gosto muito desse tipo de música, né? Sim. O outro eixo que a gente separou, e aí, gente, a gente tinha tanta música que a gente pegou o eixo e desmembrou o eixo, né? E aí, a gente separou um outro eixo que é diversidade e opressão. E aí, entra nessa questão da gordofobia, etc. E aí, a gente foi separando as músicas dentro dessa grande área que é diversidade e opressão. Para começar, antes de separar os sub-eixos, digamos assim, uma música que eu acho que é ideal para qualquer tema que vai envolver essa ideia de diversidade, né? Principalmente diversidade. E aí, entra no mundo que a gente está hoje, né? A diversidade ideológica, a diversidade de posicionamento e de visões, que é a música Ponto de Vista da banda Casuarina. Para quem não conhece, a banda, inclusive, foi, ele já saiu, de um dos filhos do Elenine, né? Eu esqueci o nome dele, perdão. Mas a música é de 2011, de um álbum de 2011. E ela vai se chamar Ponto de Vista. E ela vai justamente mostrando a diversidade de opiniões e de pontos de vista. É uma música muito cheia de imagens, que acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim. São imagens bem bonitas, né? Metafóricas. É, bem metafóricas. Mas ela sempre... O filho do Elenine, Amanda, é o João Cavalcante. Isso, o João Cavalcante. Eu acho que foi ele que compôs essa música. Ele compôs essa música e ele saiu fora do Casuarina. Uma vez eu vi uma reportagem falando que ele saiu tarde, porque ele é muito bom e a banda é ruim. Eu não acho isso, tá, gente? É o cara que falou na música, tá? Mas eu acho engraçado ele ter falado isso. Tipo, saiu tarde. Mas enfim. E aí a música vai trazer essa questão do ponto de vista. E aí, por exemplo, né? Vou ler só uns trechinhos, porque eu acho que eles são muito bonitos e eu não vou conseguir só falar. E ele tá... A música tá assim, ó. A letra, né? Que eu não vou cantar, pelo amor de Deus. Mas tá assim, ó. Do ponto... Nossa, gente, eu sou uma negação. Do ponto de vista da Terra, quem gira é o Sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é um infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Muito bonito, né? E aí a gente... Eu acho que essa música é muito boa pra gente falar um pouco sobre a importância de ter a diversidade, né? E de que quando você desloca o acontecimento pro seu contexto de vida, é muito diferente, né? Então, quando a gente, por exemplo, julga alguém sem saber o que tá por trás daquilo, né? Principalmente nesse mundo do cancelamento, né? Não dá pra não falar disso, né? Quando a gente julga alguém sem saber o que vem por trás, sem saber do contexto de vida, sem saber da realidade daquela pessoa, você tá enxergando um ponto de vista que é muito medíocre mesmo, né? Você não tá conseguindo abranger a situação. Como o próprio Lenine disse, né? A gente tem que ter uma visão mais holística das coisas. Olhar pra fora do umbigo. Sim. Essa música é muito legal porque ela traz essas imagens metafóricas mesmo de... Não é uma verdade absoluta. Você vai dizer pro Marquê que tá errado, né? Não é uma verdade, assim. Não, na verdade, quem balança é o Mar. Não, é tudo referente. Depende do ponto de vista e depende mesmo, assim. Parece clichê dizer, mas depende mesmo porque é uma... Cada pessoa vai carregar uma vivência, uma história, uma expectativa diante de determinados posicionamentos também que vai fazer com que ela tenha diferentes pontos de vista. Eu acho que isso é... Isso é um repertório que seria muito interessante se aplicado ao tema da reaplicação do Enem, né? A falta de empatia nas relações sociais. Verdade. Né? Porque essa música, ela fala dessa necessidade do respeito. Porque no refrãozinho ele fala o jeito é manter o respeito e ponto final. Ah, essa parte é linda. Ainda, né? Porque essa... Manter o diálogo com a diversidade e com as diferenças é sempre muito saudável, né? Até porque... Até pra gente não se enfiar nas bolhas e achar que o mundo é aquilo que a gente vive, né? E, assim, é uma coisa muito difícil de não fazer, né? Sim. Não se enfiar em bolhas. Também não... A gente não pode ser hipócrita, né? É muito difícil e as pessoas anulam muito umas às outras, né? E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Foi ótimo você ter falado isso. Não é uma coisa fácil, né? Não é assim. Gente, respeito pelo ponto de vista é simples assim, né? Não tem como. Então, assim... A questão própria da intolerância cega, assim, também é um tema que eu acho que é... Que é legal da gente fazer referência Discurso de ódio, né? Discurso de ódio. Intolerância diante das coisas. A gente já viu no Enem cair intolerância contra a religião, enfim, caminhos para combater o racismo. Enfim, tem temas que não dá pra ter ponto de vista, né? Mas, assim... Assim... Tirando esses, a gente consegue... A gente pode se propor a manter o diálogo com as diferenças porque isso é muito enriquecedor, sabe? Desde que esse diálogo, claro, seja feito com respeito. Porque o problema também é essa confusão que é feita de... Porque quando a gente fala de ponto de vista, a gente diz que é necessário respeitar o outro porque a gente tem liberdade pra poder opinar e tudo mais. Mas existe essa confusão de... A liberdade que eu tenho pra expressar e discursos que são odiosos, assim. Uma coisa não pode se misturar com a outra, né? A liberdade de expressão não é você dizer o que você tá afim. também, né? É sempre aquela coisa que a gente escuta na escola, que a gente escuta da nossa mãe, da nossa avó, a sua liberdade vai até... Até onde vai a liberdade do outro? E é uma verdade. Então, eu acho que é importante a gente respeitar todos os pontos de vista, sim. Mas... É importante que a gente parta do princípio todo mundo junto que ponto de vista e discurso de ódio nunca vai ser a mesma coisa, né? Exatamente. E aí, não tem como respeitar. Senão, a gente cai naquela coisa do paradoxo da intolerância, não é? Porque senão, os intolerantes vão ser tolerados e aí, dá-nos tudo. É, exato. Concordo demais. É, um outro trecho da música também que eu acho muito legal e que, é... Ele lembra um pouco o Coringa que a gente estava falando aqui agora que ele fala guardado no bolso do louco há sempre um pedaço de Deus, né? Então, essa ideia de... É, claro que a gente está colocando aqui o louco como sendo o... Aquele que destoa demais da sociedade, né? Então, seria essa pessoa que tem um ponto de vista muito diferente ou destoa mesmo daquilo que as pessoas consideram normal, né? A palavra louco ela remete muito a isso. E aí, ele fala há sempre um pedaço de Deus no bolso dele, né? Então, essa pessoa também tem um lado bom, né? Também existe um lado de bondade ali e será que a gente consegue olhar pra isso também, né? Então, acho esse ponto muito legal. E, pessoal, o finalzinho, né? Ele fala que, às vezes, o ponto de vista tem certa miopia. Então, me lembra um pouco isso que você falou, né? De... A gente também tem que tomar cuidado com o nosso ponto de vista pra ele não ser míope. E aí, ele fala pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso ter lente, não precisa borr lente, nem óculos de grau. Tampouco exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. É bem bonito, né? A música é bem bonita. Vamos pra próxima. Também falando sobre diversidade. São duas músicas muito semelhantes no conteúdo porque as duas são de denúncia. Então, eu já vou falar as duas de uma vez. Uma delas é Eu Sou Favela, O Intérprete é o Bezerra da Silva, O Compositor eu não consegui achar, mas normalmente as músicas que são cantadas pelo Bezerra são compostas por muitas pessoas, né? São sambistas da periferia. E a outra é uma muito famosa, né? Que é o Eu Só Quero É Ser Feliz. Eu já vi de várias versões, mas aqui eu achei do Cidinho e Doca. Não sei se são eles, são eles, né? Eu acho que são eles que são os compositores. Eu acho que são. E aí, a gente tá falando aqui de samba e funk, né? E eu achei muito legal serem duas músicas tão diferentes e tão próximas, né? No sentido de diferentes de estigma social, né? Mas próximos de conteúdo no sentido de denúncia, né? Ambos vão denunciar questões ligadas à favela e próximos também do local, né? Do que é a periferia. A música Eu Sou Favela é ótima que ela começa justamente com o Bezerra falando em defesa de todas as favelas do Brasil. Aqui Fala o Seu Embaixador. Eu acho isso incrível, né? Muito bom. Porque ele realmente é a voz da favela, né? Ele foi durante muito tempo, na verdade, a voz da favela. E uma outra coisa que eu amo nessa música é que ele vai desconstruindo estereótipos. Só que pra fazer isso, ele usa as técnicas de diálogo. Então, ele vai fazendo afirmações como se a gente estivesse conversando com ele. E eu acho isso incrível porque à medida que ele vai afirmando que aí ele fala sim, é, não, né? Então, quando ele vai fazendo essas afirmações como se a gente tivesse perguntado alguma coisa, a impressão que eu tenho é que ele tá simplesmente falando ou melhor, contra-argumentando o que todo mundo fala, né? Por exemplo, tem um trecho que ele fala sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal. Então, como se alguém falasse assim, ó, mas a favela já tem marginal. Aí ele fala sim, mas ela não é reduto de marginal, né? Então, é ótimo. E aí ele fala sim, a favela nunca foi reduto de marginal. tem outro texto que ele fala é, mas eu sou a favela e eu posso falar de cadeira, né? Então, ótimo. Essa coisa do diálogo é bem interessante. É, é muito bonito porque a música quase toda ele vai desconstruindo esses estereótipos de exclusão, né? De marginalização. Ele afirma, ele diz, ele reconhece a favela é um problema social, mas não é por causa da gente que mora aqui, não. Isso. É outras coisas. Sim, ele fala sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, a favela nunca foi reduto de marginal porque ela só tem gente humilde marginalizada e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. Muito bom, né? Muito bom. Então, essas duas músicas dialogam muito, né? Elas, ambas, vão falar sobre um certo estereótipo na favela e também denunciar, né? O que acontece desse local. Principalmente a ausência de assistência de direitos humanos, né? Tem até um trecho que ele fala de novo sim, né? Ele fala sim, mas só vive lá, mas as pessoas, né? Só vivem lá porque pro pobre não tem outro jeito. Ele apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. E essa questão do vida normal, né? Que é essa ideia da grande quantidade da população, né? E aí, a gente fez alguns recortes dentro da diversidade e opressão e um deles é o racismo. Tem muita música interessante que vai abordar o assunto do racismo e eu começo, né? Como a que eu gosto muito. A letra é muito curtinha, mas muito boa, que é a Sarará Miolo do Gilberto Gil, que também é bem gostosinha, né? Uma letra gostosa de escutar. O Gil aparece várias vezes aqui nas nossas referências, que ele tem muita música boa. Sim. É até difícil selecionar, na verdade, né? E aí, a música basicamente vai falar um pouco sobre a questão de padrão de beleza, né? O padrão de beleza negro. E tem uma brincadeira que a gente estava até falando que é a cacofonia, que é a junção de palavras diferentes que acabam formando uma palavra nova que ele repete várias vezes. Sara, Sara, Sara. E aí, uma hora, ele fala Sara cura. E eu não sabia, lendo sobre a música, eu descobri que Sara cura é o nome de um quilombo, né? E aí, ele vai fazendo essas referências bem sutis, né? Porque ele fala Sara, Sara, Sarará. Sara, Sara, Sarará. Então, é uma música bem gostosinha nessa questão da letra mesmo, né? Ele teve uma inteligência poética muito legal, né? Porque ele conseguiu juntar muita coisa. Que a música, ela vai falar de pedir pra gente sarar dessa doença de branco. Fala dessa junção do Sara cura também e a coisa do Sarará, né? Que é o jeito que as pessoas dizem do cabelo enrolado, né? Cabelo Sarará. Então, é uma inteligência mesmo com as palavras. É, por isso uma música tão curta, mas com tanto conteúdo, né? Muita coisa, sim. É uma música de valorização da beleza negra, é uma música de valorização só da cultura também, porque quando você escuta de uma forma superficial, parece que é só a beleza, né? Mas tem a questão cultural aqui e até histórica, né? Que vem os quilombos também. Sim. Eu até estava comentando com a Elisa da polêmica da questão do Enem. foi uma questão da prova de inglês do Enem de 2020, da primeira aplicação. Era um trecho de uma... Não sei se era um conto... Acho que é um romance da Shimamanda, né? Isso, isso. Acho que é um trecho de um romance dela. Isso, exatamente. E aí, nesse trecho tinha uma história, né? Estava se passando um diálogo, a história se passa num salão de beleza. Aparentemente, uma das personagens pergunta para a outra, que é a cliente, se ela quer alisar o cabelo. E ela fala que não, porque ela prefere o cabelo dela natural, como Deus fez. E aí, o comando da questão era perguntando se esse trecho, né? Eu vou ler para vocês, mas era assim, ó. A passagem do romance da escritora, da escritora nigeriana, traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira e a cliente. O posicionamento da cliente, que é esse posicionamento de não querer, né? Alisar o cabelo, é sustentado por argumentos que... E aí, saiu no gabarito oficial que a resposta era que esse posicionamento dela de não querer alisar o cabelo revelava a imaturidade, né? Foi... Isso foi uma bomba, claro, né? Que seja gabarito errado ou não, é uma coisa de se discutir, né? Uma questão tão importante ter um gabarito errado. E a resposta, né? Depois eles refizeram o gabarito e a resposta era, na verdade, que revela uma atitude de resistência. Mas a gente já vê que... É... Eu senti um pouco de invisibilidade em relação a isso, né? Eu, pelo menos, vi poucas coisas trazendo isso mais à tona, falando mais sobre esse assunto e quando eu vi eram geralmente referências de mulheres negras reclamando. Então, faltou mais, eu acho, isso, né? É... De dar gás nessa discussão. Sim. Só pra poder comentar também uma outra referência que vai falar um pouco dessa questão do padrão de beleza racista, né? De certa forma, é... Diante das pessoas negras, assim, tem uma música de uma banda aqui de Belo Horizonte excelente, inclusive, chama Dom Pepo e a música se chama Cabelo. E aí, o refrão que fica repetindo é o que é que o cabelo fez pra ser chamado de ruim? Que a gente fica... A gente... Né? Tô generalizando aqui, mas, assim, existe essa expressão, né? De que a pessoa... Quando a gente fala cabelo ruim, geralmente é o cabelo crespo, né? E... É... Esse padrão de beleza ser racista não é uma coisa, assim, que aconteceu... Ó, aconteceu isso. Não. Isso é um projeto que é uma realidade que a gente precisa a todo custo lutar contra isso. Então, é... Tanto em temas de redação que fala da questão da pressão estética, do padrão de beleza em si, quanto redações que falam da questão racial, eu acho que esse tema, né? Essas duas músicas vão ajudar a gente a suscitar essas discussões, né? Sim. Em relação à forma como o padrão de beleza, a forma como o corpo, a forma como símbolos da população negra é visto e como que isso é sempre colocado como menor, né? Sim. Como pior. E como isso tá em todas as nuances, né? É. Foi legal você ter comentado sobre isso, porque sempre que eu trabalho o tema do padrão de beleza, a gente discute muito a questão do magro e gordo, a gente discute pouco a questão do negro e branco, né? Como que o historiótipo de beleza, ele também tá ligado a essa doença de branco, né? É. E uma outra música que também vai trazer isso é a música Olhos Coloridos, eu conheci pela Sandra de Sá, mas o compositor é o Macau, ele compôs a música em 1974, mas ela ficou famosa mesmo na década de 80, mais pro final da década de 80. E aí, pesquisando sobre a música, eu não sabia disso, eu descobri a história do Macau e como ela dialoga tanto com isso que a gente tá conversando, o racismo e também o racismo ligado ao padrão de beleza, mas há muitas outras questões. O Macau escreveu essa música, na verdade, porque ele foi preso de uma forma injusta lá nesse período da década de 70, ele estava numa exposição de uma escola e aí nessa exposição alguém achou que ele estava roubando, né? colocaram o Macau numa sala, ele fala que é um sargento e ele foi humilhado, né? Nesse momento que ele ficou nessa sala. Humilhado em relação às roupas que ele vestia, em relação ao cabelo dele, né? Na época, se eu não me engano, ele usava Black Power, um estilo de cabelo. E aí, ele fica preso, ficou preso a madrugada toda. Quando liberaram o Macau, um amigo dele foi buscá-lo, né? Na prisão e falou, vou te levar em casa. E ele disse, eu não quero ir pra casa, eu quero ir pra praia, eu quero ficar sozinho. E aí, ele disse que ele senta na praia e começa a escrever essa música. E eu achei isso interessante, que eu estava conversando com a Elisa, que eu vi um filme ontem, que, gente, eu sei que é sobre música, mas assista um filme, ele se chama M8, Quando a Morte Socorre a Vida. É um filme da Netflix, é brasileiro, e ele vai ter um, ele tem pequenas, pequenas nuances, pequenos deixas, que fazem referência a elementos muito importantes, eu acho, da cultura afro-brasileira. Ele chega até, por exemplo, a falar um pouco da Conceição Varis de uma forma bem direta, é bem legal. E tem uma cena específica que o protagonista sofre uma situação parecida, ele é pego injustamente, e quando falam com ele que vai levar ele pra casa, ele fala a mesma coisa. Ele fala, não, eu quero ficar sozinha, e vai pra praia. Então, eu não sei se isso foi proposital, mas isso me marcou muito, porque foi muito parecido. E aí eu fiquei pensando, bom, se foi proposital, legal, mas se não foi, é estranho a gente pensar que isso acontece, porque essa mesma situação muito parecida com uma personalidade fictícia e uma verdadeira. Então, isso não é só do filme, e isso não é só do Macau. Isso é a realidade mesmo, né? E uma realidade conjunta, né? É a música toda, né? Essa música Olhos Coloridos vai mexer também com essa ideia dos cabelos, dos olhos, da pele negra. Então, é bem parecido com Sarará Miolo. E a outra música que a gente colocou, incrível essa música, é a Carne, né? que é interpretada pela Elza Soares. É. Essa música, ela foi composta, eu acho que pelo... Um dos compositores é o Sr. Jorge, né? Isso. E ela foi lançada pela Elza num disco até não muito antigo dela. mas o refrão da música e a Elza, ela tem essa voz muito rasgada e muito forte e a maneira como ela começa a cantar parece um grito mesmo, assim. Um negócio de... Um grito de desespero, né? De desespero, de denúncia, que é a frase A carne mais barata do mercado é a carne negra. E essa música, ela é tão impactante porque a letra dela é muito forte, né? E aí, quando a gente pensa, né? Na carne mais barata do mercado é a carne negra, eu não consigo não fazer associação com os episódios de racismo que nós tivemos nas grandes redes de supermercado. Sim. Em 2020, mais em 2020, a questão lá do... Do George Floyd também nos Estados Unidos. É... Isso ganhou uma... Quando ela diz, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra, eu acredito que a intenção tenha sido dizer metaforicamente que o corpo que é mais marginalizado, que é mais inferiorizado é o corpo negro. E a ideia do barato, né? Isso. Porque a ideia do mercado, né? E quando a gente desloca isso pra 2020, a gente vê isso materializado e que a gente pensa assim, não é só a carne metafórica e não é só o mercado metafórico, sabe? É um negócio muito real mesmo, assim, dá um desespero. Sim. E assim, é... É uma música muito, muito bonita, assim, no sentido de... Impactante, assim, afetivamente, assim. Eu acho que a gente precisa escutar ela com esses olhos abertos, olhos e ouvidos abertos. Sim. Porque ela denuncia as coisas de uma forma muito crua também. Eu acho que é muito importante dela ter sido cantada e ficado famosa na voz da Elza. Eu também acho. É... Que é uma personalidade muito, assim, cabulosa, eu acho. A história... É um marco, né? Pra música brasileira, eu acho. Eu andei pesquisando um pouco sobre a vida da Elza Soares e aí quando a gente fala de dar valor, assim, de colocar mesmo nesse lugar de destaque essas personalidades, é... Infelizmente, a grande parte dessas personalidades negras tiveram essa trajetória muito sofrida e muito dolorida marcada por... Por episódios de racismo, né? A Amanda acabou de citar o Macau, que é o compositor do Olhos Coloridos. E não deveria ser assim, né? As pessoas, elas deveriam ser conhecidas porque elas são conhecidas e acabam que, às vezes, as histórias de vida, de tragédia, né? Ficam ali nas cicatrizes. Mas eu acho importante a gente saber também, né? A Elza Soares, ela... É... Inclusive, quando a gente tá falando de redação, né? Tudo a gente pode... Tudo é redação, né? Colocar como repertório a pessoa da Elza, né? A história de vida dela. Eu acho que a gente pode colocar isso porque ela se casou, ela foi forçada a se casar aos 12 anos de idade. Então, a gente já tem aí um retrato dessa realidade brasileira que aconteceu na época dela, mas, infelizmente, continua acontecendo do casamento infantil. Com 13 anos, ela engravidou pela primeira vez. Dois dos filhos dela morreram de fome porque é a situação. era muito, muito, muito precária. Ela tem várias frases fortes, assim, desse momento de vida dela. Eu sugiro que vocês pesquisem e aguentem aí o soco no estômago. E depois, ela... Ela se apresentava em alguns lugares quando era nova e tudo mais. E... Enfim, virou cantora, começou a... Na época da ditadura, eles foram morar fora, fizeram amizade com o Chico Buarque, com a Marieta Severo, na época. Ela se inseriu ali nesse meio musical. E mais ou menos ali nessa época que ela começou a se inserir, ela se casou com Garrincha, que é uma personalidade do futebol muito conhecida, que faleceu por conta de cirrose decorrente do alcoolismo, né? E aí, nesse meio tempo, a Elza também sofreu violência doméstica do... Do... Do Garrincha. E é um gancho que a gente pode fazer depois quando a gente for falar das outras músicas dela, né? Sim. Mas assim, como que todos esses problemas... Olha só o tanto de coisa que ela viveu e... É injusto ela ser conhecida por isso e não pela música que ela faz, sabe? Então, acho... Sim, conhecida pelas tragédias, né? Isso. É... Me lembrou muito o... De novo, a Emicida, né? Que é... Permita que eu fale, não só as minhas cicatrizes, né? Exatamente. É... Essa questão de parece... Claro que a gente não quer fazer isso e a gente reconhece a Elza Soares pra além disso, mas como que muitas vezes é... Personalidades que sofreram tragédia só conseguem falar sobre a tragédia, né? E as pessoas esperam que elas falem só sobre a tragédia. Mas será que não tem nada além pra poder falar, né? Sim, sim. Então isso é muito interessante. É... Sobre o filme, de novo, voltando nele, porque ele dialoga muito com essa música, o filme que eu comentei, né? Que é o M8. É... Basicamente o filme, só pra dar uma resumida aqui, principalmente pra alunos que querem fazer medicina, eu acho que vocês têm que ver esse filme, porque o filme vai trazer a história de um protagonista negro que passa pra faculdade de medicina, ele se vê como o único negro e... Quando eu converso com as minhas alunas, também negras, que entraram pra medicina, todas elas, mesmo não se conhecendo, me falam a mesma coisa, que é, eu me sinto muito sozinha, né? E é uma faculdade majoritariamente branca e elitizada, né? É um curso, e aí eu tô falando aqui, gente, público, privado, tanto faz, né? A gente vai encontrar um grupo mais de elite mesmo. É... Tem até uns certos estereótipos, né? Que a gente coloca quando a gente tá na faculdade, tinha a galera da medicina mesmo, que é a galera da saúde, bem elite. E ele vai mostrando vários relatos de preconceito, de racismo, mas sempre voltados pra esse mundo da universidade e da adolescência, né? Da juventude, digamos assim, né? Porque quando você tá na faculdade, você tá ali começando a entrar pra uma vida que não é adulta ainda, né? Que é uma vida mais pra vida jovem. E... Uma das coisas que me marcou muito, tem muitas falas ali que são muito importantes, mas uma fala é que... Aí o filme basicamente vai estar ligado à ideia de que os amigos de curso desse protagonista são brancos, mas os cadáveres que eles vão dissecar são negros. E aí tem uma fala dele que ele tá conversando com o professor, que aí ele fala pro professor dele assim, quantos alunos negros você já teve? E aí depois ele fala, e quantos corpos negros seus alunos já estudaram? Né? Então, isso é muito evidente, assim. Eu indico que vocês vejam o filme, não vou falar muito pra não dar muito spoiler, mas ele vai dialogar muito com um trecho da música que é assim, olha, ele vai falando, né, da carne negra e depois ela fala que vai de graça pro presídio e pra baixo do plástico. Então essa ideia do... Debaixo do plástico, né? Que é sempre errado mesmo como indigente e... E é isso aí, vai pra uma faculdade, todo mundo te disseca e aí seu corpo vira público, né? E isso me marcou muito. Porque como eu tinha acabado de ver o filme, escutei a música, ficou bem marcado. O outro recorte, dentro do recorte que a gente vai fazer, são músicas que abordam um pouquinho a questão da homofobia também, né? E aí uma música que a gente escolheu, eu gosto muito dessa música, ela é muito bonita, é a Flutua, é Johnny Walker, né? Acho que é Johnny Hooker e da Lineker, eu acho, né? Isso, isso. São os dois que cantam, eu não tenho certeza sobre a composição, né? Mas quem canta é o Johnny Hooker e a Lineker. E é uma música muito linda, muito gostosa, meio baladinha, assim, onde dançar e tudo mais. Mas ela tem frases muito bonitas e uma coisa também que a gente falou no início, né? Ler a letra e tudo mais, assistam ao clipe dessa música aqui. Ah, sim. É muito bonito, muito bonito. O clipe ressignifica a música, sem dúvida. E aí, não vou falar muito não, mas é um clipe que vai falar também dessas questões da violência homofóbica, né? E que a música, ela quer ressignificar, ela quer falar não, não, não. Não tem... Flutua, só, né? Deixa a gente ser leve. Não tem... Tenta seguir, né? É. O início da música me marca muito, assim, a Elisa, a gente estava falando sobre trechos que nos marcam na música, mas o início dela me marca muito é... Basicamente, a música vai falar sobre um relacionamento amoroso entre dois homens e o início dela, e é legal porque quando você ouve escutar a música pela primeira vez, é a primeira vez, então é o primeiro contato, né? E logo de início, esse primeiro contato, eu acho que ele é bem legal, que ele começa assim. O que vão dizer de nós, uma pergunta, né? E aí, depois fala, seus pais, Deus e coisas tais, né? Então, assim, o que as pessoas vão falar? Elas vão perguntar, e seus pais, né? O que é que eles acham? Mas e Deus, né? Então, vem todos esses motivos de preconceito que estão muito ligados a uma moral que a gente não entende de onde veio nem pra onde vai, né? E aí, ele fala, né? Quando ouvirem rumores do nosso amor. Então, o que vão dizer de nós quando ouvir rumor de amor, né? E aí, dialoga muito com o trecho que você mais gosta, que eu acho que também é bem bonito. Sim, que logo depois, eu acho, né? Bem, depois que ele faz essas perguntas, ele faz essa afirmação. Somos dois homens e nada mais. Porque não tem nada mais pra isso. Sim. Eu acho isso muito bonito que a música, ela vai fazer um pouco dessa legitimidade, né? Da nossa relação. É uma relação real e de amor e pronto. e eu acho que essa coisa assim de somos dois homens e nada mais, não tem outro adjetivo. Você pensou e no adjetivo não tem, não tem, não tem nada. Somos dois homens e nada mais. Sim. E, ai gente, vocês têm que ver o clipe, é muito bonito, viu? Porque o clipe, ele ainda dá mais um negocinho assim pra gente, dá um temperinho assim pra gente pensar também. Valeu a pena assistir. E uma outra música que eu indico, eu já indiquei aqui mais de uma vez, eu acho, é a Billie Brown do Mika. O Mika é um cantor pop que eu gosto muito. Essa música é mais antiga, acho que o Alba é de 2015, 2014, por aí. E é uma música que vai retratar a descoberta da própria sexualidade numa fase da vida que é a vida adulta. Então, ela vai trazer a história de um homem que já é casado, já tem filhos, já é uma pessoa mais velha e se descobre apaixonado por outro homem. E ai fica nessa história do levar uma vida dupla, né? e nunca conseguir se sentir livre, nem na vida romântica com outro homem e nem na vida em família, né? Então, eu acho essa música bem bonita e eu acho muito legal falar sobre a descoberta da sexualidade depois de mais velho, né? Porque como uma pessoa vive a vida toda sendo oprimida, né? Até chegar um ponto que ela já nem sabe mais quem é ela, né? Então, isso é muito complicado. Sim. E ai a gente entra no machismo, que é um outro, né? A gente fez esse recorte machismo, mas não sei se dá pra gente ver só como machismo, né? Mas enfim, seria opressão à figura da mulher no geral, né? E ai a gente separou algumas músicas, uma delas é a Maria da Vila Matilde, que é uma música também interpretada pela Elza Soares, que quando eu descobri que não era da Elza Soares, eu fiquei muito puta, eu gostaria muito que essa música fosse da Elza Soares. Ela é de outro compositor, né? E é um homem ainda, acho absurdo. Eu também não gravei o nome dele aqui, mas eu lembro que quando a gente pesquisou, ela interpretou, mas, ó, a gente considera no nosso coração que a música é dela, porque se não fosse ela que tava cantando, não ia ter a mesma graça, assim. Eu lembro que eu escutei essa música uma vez numa voz de um homem, e eu falei, não, que música nada a ver, essa música é dela do Soares. E ai que foi que alguém me falou, mas não é dela de verdade, você sabe, né? Ai eu fiquei bem decepcionada. Mas é uma música bem famosa, né? Acho que muitas pessoas conhecem, que é uma música que vai retratar um cenário de violência doméstica, só que o legal da música, na minha opinião, é que a violência doméstica é retratada na voz da mulher, né? E de uma mulher que já tá de saco cheio, né? Então é uma mulher que vai tentar se impor, né? Claro que aqui eu vejo... E que ela consegue se impor, né? Consegue, sim. Aqui eu acho que é legal que a gente não leve pra um lado romântico, né? Claro. Se impor não é fácil, né? Se impor não é... Todo mundo consegue fazer, né? Então... Mas é uma música muito boa e precisa ser espalhada, eu acho, pro mundo, né? Eu acho que a música, o tom informal da música faz com que isso seja muito mais próximo da gente, assim. Eu acho que pode até fazer com que a pessoa que escute, ela se sinta talvez não incentivada, mas mais corajosa, sabe? Porque a música, ela... É como se ela estivesse chegando no momento e falou cadê meu celular? Vou ligar pra um 80. zero. Então, calma aí que eu vou resolver esse negócio aqui agora. Vou soltar o cachorro no C. Vou soltar o cachorro. E se sua mãe me ligar, minha, aí eu vou descer o pau. Não venha... Não venha... Não. E aí, o refrão da música é essa imposição gratificante pra gente, né? Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. É uma música muito boa mesmo, gente. É muito boa. Isso, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. É incrível, né? É. Eu vou até mandar te falar com o mundo, né? Exatamente. Mas nem vai se arrepender. Quer encher o saco? Mas nem vai se arrepender. E na voz dela, tudo ganha essa conotação de grito, de nossa senhora, não aguento mais, não toque-me. Que nem vai me silenciar, né? Sim. É muito bom, né? Ter essa voz pra se sentir representada mesmo, né? Sim, sim. Esse disco da Elza todo é muito legal. A Mulher do Fim do Mundo é muito bom mesmo. Sim. E aí, uma outra música, logo em sequência, que também vai dialogar com essa questão da... E aí, a gente já tem uma mulher submissa, né? Uma visão da submissão da figura feminina e toda a carga histórica que a gente tem de submissão. não só da figura feminina no geral, mas a figura feminina negra, né? Ao início, a gente vê que é uma relação de patrão com uma subserviente, né? Provavelmente, ali, uma escrava, uma empregada, que é a Maria Moita. E aí, a gente viu esse padrão das duas músicas. Ambas vão mostrar uma relação de uma mulher, né? Que passa por um... por uma situação de sofrimento e de opressão. E as duas vão trazer o nome de Maria. E aí, a gente estava falando muito sobre esses nomes que representam todos, né? Tipo o Severino, que assim como todos os outros Severinos, né? A gente tem o João, José, que são nomes muito gerais da realidade brasileira e que representam uma grande quantidade de pessoas. E aí, Maria vem essa ideia das mulheres no geral, né? A outra que a gente colocou, também muito famosa essa, é a Triste Loucomar. Eu não lembro de quem que é a banda. É, Francisca Elombre. Isso. Essa já é mais famosa, assim, acho que mais pessoas conhecem. E ela vai trazer um lado mais empoderado da figura feminina também, né? Eu acho que a música, ela vai num crescente, assim, dessa coisa de, tipo assim, você percebeu o que está acontecendo, peraí, eu estou cumprindo um papel da família, dos amigos, cuida, cuida da família, não, mas peraí, nada vai me definir. Então, eu acho que a música, ela vai nesse crescente, assim, dessa tomada de consciência. Inclusive, o título, né, Triste Loucomar, é o primeiro verso, ele fala, é, Triste Loucomar, é muito engraçado, não consigo falar a música, assim, fazer melody. Triste Loucomar, será, é, será fortificada? Não. Não, santificada. Não. Você quer que eu olhe a letra? Triste Loucomar, será qualificada, ela, a quem recusar. Então, eu entendo essa música, assim, não importa o que você faça, quando você disser, disser não, você nunca vai ser vista como legítima. Você vai ser triste, de mal com a vida, você vai ser louca, ou você vai ser má. Não tem isso, assim, porque, eu entendo, né, de quando ele fala, será qualificada ela, eu acho que é qualificada mesmo. Deixa eu conferir. É, que é essa coisa, assim, não pode dizer não, não, porque senão, será qualificada. Ou é triste, ou é louca, ou é má. Sim, olha só, triste, loucomar, será qualificada, ela quem recusar. Então, se a gente recusa, né, essa ideia, se existe uma recusa, ou, e aí, recusar, e aí ela fala, ela, ela quem recusar, seguir receita tal. Então, se ela se recusa a seguir essa ideia de, a mulher que cuida, a mulher que aceita, ela vai ser triste, loucomar, né? a receita, que ela fala, a receita cultural. Sim. Do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Essa, um pouco assim, dialoga um pouco com a ideia da Maria Moita de submissão, mas ela vai, como se fosse uma personagem que tomasse consciência, né? Que falasse assim, não, tô de saco cheio também, né? Então, às vezes é esse elo aí, entre a Maria da Vila Matilde e a Maria Moita. É, é verdade. Como fazer essa tomada de consciência, né? Sim, sim. Bem bonito pensar nisso. E até, até pra continuar um pouco a música, ela fala, né? Só mesmo rejeita, então, a pessoa só consegue rejeitar essa bem conhecida receita, quem não sem dores, né? Então, mudar não tem dores, não pode vir sem dores, né? Vai vir com dores. Então, quem não sem dores, aceita que tudo deve mudar. Então, a gente só consegue mudar alguma coisa, principalmente essa receita da mulher, bem estereótipo, né? Que tá chegando aí os dias das mulheres, né, gente? 6 de março, e a galera fala... 8 de março, é porque a gente tá no dia 6 de março. E essa ideia da mulher, que é doce, delicada, e deixa a nossa vida mais amorosa. Gente, eu conheço tanto de mulher que não é doce, nem delicada, e nem tá afim de deixar a vida de ninguém mais amorosa. E nem por isso ela deixa de ser mulher. Nem por isso ela deixa de, né? De representar a figura feminina, né? De merecer, valorização, assim. eu me irrito muito com essa ideia de muito obrigada por deixar a minha vida mais doce. De doce eu não tenho nada, meu querido. Hoje, inclusive, não tô doce. Não tô, tô bem amarga. E aí, depois a gente separou duas músicas, que também tem aí um diálogo entre elas. E aí, de novo, a gente vai reafirmar isso do contexto, né? São duas músicas de contextos muito diferentes, mas que marcam muito a nossa vida, eu acho, né? Marcou a mim, imagino que marcou a sua também. E de qualquer pessoa que viveu na década de 90. E a gente tá falando aqui da Kelly Key, gente. Pois é. É, que é a música Por Causa de Você, né? Gente, eu lembro que eu, essa música da Kelly Key, Por Causa de Você, eu tinha o CD dela. E aí, botava no meu quarto o CD, e a música, o CD da Kelly Key, começava super animado, com a música assim, eu vou passar o atom, eu vou ficar bonita, não sei o quê, não, não, não. E aí vinha essa música Por Causa de Você, e aí, naquele contexto ali, talvez no início dos anos 2000, eu acho, pra mim, né? Que escutava a música, e que era uma adolescente, e tudo mais, a música Por Causa de Você, era lida por mim, pelas minhas amigas, que escutavam também, como a música de amor da Kelly Key. É a música de desilusão amorosa, ai, nossa, não tem mais o namorado, não sei o que e tal. Só pra vocês lembrarem da letra, gente, é bom, né? Pra quem não conhece também, que a música, basicamente é assim, ó, vou ler só um pedacinho, tá? Por causa de você, não uso mais batom. Rasguei meu short curto, diminui meu tom. Troquei os meus amigos, por alguém que só me arrasa. Por causa de você, eu não posso mais entrar em casa. Por causa de você, eu perdi minha liberdade, te entreguei minha vida e eu só fiz sua vontade. Briguei com o mundo, larguei tudo, não olhei pra trás. E agora vem você, me dizendo que não quer mais. É ou não é pra chorar? Gente. Essa é a música, gente. Então, assim... Adoro, inclusive, sua interpretação, amor. É fantástico. Obrigada. Então, assim, é... Tem a música, ela agora, pra crescer, viver e tudo mais, mas agora eu enxergo nessa música um retrato de relacionamentos abusivos. Mas antes da gente falar disso, o quão problemático não é, não foi, crescer, eu e minhas amigas, entendendo essa música como uma música só de desilusão amorosa, só uma música de sofrência. Que não é, entendeu? Então, assim, isso faz com que a gente... Tudo, né? Que a gente vive, a gente vai sendo formado por ele. Então, assim, não tô falando que essa música é a culpada de nada, mas, assim, o quão problemático é a gente associar esse tipo de comportamento como uma coisa banalizada que vai fazer a gente só terminar o namorulito e tal e... E sofrer por uma desilusão amorosa, né? E sofrer, nossa, não é pra chorar, porque, nossa, ele não me quis mais, não sei o quê. Mas quantas coisas essa personagem da música não deixou de fazer, não pode mais passar batom, não pode usar short curto, não pode... Briguei com a minha família, gente. Não pode mais entrar em casa, que coisa absurda. Então, assim, é uma música que fala sobre relacionamento abusivo e é importante a gente colocar essa música no contexto de que essa música era lida como uma música de decepção amorosa, mas que ela não deveria ser construída dessa forma. A gente deveria conseguir entender que isso é uma relação problemática, né? E aí... Pode falar da próxima música já? Pode, por favor. E aí, eu acho que é muito legal a gente pensar naquele que lá nos anos 2000 e agora, 2020, a Anitta mais a 21... Ninguém sabe de 2020, né? É, mas eu acho que essa música ela é de 2018, 2019, se não me engano. Sim, sim. Deixa eu ver aqui a One, mas pode continuar. Enfim, aí as duas músicas, quer dizer, né? Deixa eu falar o nome. A Anitta mais a Jotodin gravaram uma música que chama Perdendo a Mão. Incrível, inclusive. Muito boa. E aí, as duas músicas elas vão falar de relacionamentos abusivos. Só que a música daquele que vai colocar no lugar daquilo de... É, lógico, né? Que o eu lírico da música é uma vítima e tudo mais e vai colocar como se só fosse uma desilusão amorosa. E quando a gente passa pra música da Anitta mais a Jotodin, tem a história, né? Como se fosse uma amiga que tá indo pras festas e tudo mais, só que tem um cara muito mala que agora já não deixa ela sair com as amigas do jeito que ela quer. Não deixa sair com as roupas que ela quer. E aí, as amigas estão dizendo não, larga esse cara aí. Ele tá perdendo a mão. A cara tá vacilando. Então, eu acho muito legal e me dá um trilisquinho de esperança pensar que a nossa geração tem contatos com outras músicas. Exatamente. Tô ouvindo a Anitta. Mas assim, tá tendo contatos com outros discursos, né? Porque se a gente botasse... Eu tenho certeza, gente, que se eu botasse a música daquele aqui pras minhas alunas ali de 14, 15 anos elas iam falar Elisa, que horror! Saia daqui! E essa música da Anitta ela conversa muito mais com a realidade delas, né? Porque elas não deixam mais o boyzinho pisar. Não deixa. Exatamente. Isso é bem legal, né? Claro que guardadas as devidas proporções e dentro de contextos elitizados, mas como o feminismo ele é muito mais intenso nessa geração do que na nossa, né? Muito mais popular, né? Muito mais popular, muito mais forte na boca das meninas, né? E na ideologia mesmo, né? Claro que, igual eu tô falando, né? Guardadas as devidas proporções, a gente tá falando de um contexto mais elitizado, né? Mas isso é muito importante, né? E aí lembrar da gente com 15, 14 anos, meu primeiro contato com um discurso feminista foi na faculdade, né? Eu acho que talvez a gente tenha tido contato no mesmo momento. Muito parecido, né? Que eu lembro que uma vez eu te perguntei assim, Amanda, o que você acha do feminismo? Bem juninha, assim, né? E a gente, ai... Eu acho meio exagerado, a gente conversando uns negócios muito nada a ver, assim. E como que isso foi crescendo, né? E eu acho importante a gente ter passado por isso, assim. A gente ter chegado no lugar e percebido, nossa, então quer dizer que não é assim que funciona e ter mudado, né? É importante reconhecer isso também. Isso. E muito importante reconhecer que agora a gente tá tendo uma geração que tá aprendendo isso mais nova, né? E espero que essa geração que já aprendeu ou que está aprendendo porque, na verdade, a gente tá aprendendo o tempo inteiro é uma grande construção, né? Mas que ela entenda que ela também tem um papel, né? O feminismo, ele não é individual. Ele é uma ação política, né? Sim. Então, vale a pena que quem tá escutando a gente que entende e, né? Tá inserido nesse mundo que entende que aquele que não tá certa, né? Que leve isso pra frente, né? E que saia do plano individual que entenda que isso precisa chegar em outros lugares. O feminismo precisa chegar na sua mãe, na sua avó, né? Com certeza. Isso é muito importante. E essa música é muito boa, gente. Vale a pena escutar. É. A gente vai falar rapidinho aqui do padrão de beleza também, né? A gente já falou do padrão de beleza voltado pra essa questão da figura negra. Mas também tem sobre a gordofobia. Vou falar bem rapidinho. Também são músicas mais famosas. Uma é a All About The Best, da Meghan Trainor. Ela tem uns quesitos um pouco meio errados também na música, assim. Porque existe uma sexualização do corpo gordo, né? Tem um trecho que ela fala que os homens gostam de ter o que apertar. Então rola ali uma sexualização do corpo feminino no geral. Mas é uma música interessante pra pensar em gordofobia. Sim. Assim como a música Big Girls, do Mika, também. Voltando a falar do Mika. Ele vai falar sobre a beleza gorda, como que ela precisa ser levada em consideração. E a Pretty Heart, da Beyoncé. Que aqui a gente tá falando, na verdade, de beleza de uma forma geral. Eu acho que o clipe também é muito bom. Pra pensar também num outro tema que pode cair. É um tema que tá muito em voga, que são as cirurgias plásticas, né? Pra atingir esse padrão de beleza. É, a coisa da pressão estética, ela é cada vez mais evidente, principalmente nas redes sociais. E com essa romantização de cirurgia, que é uma coisa que eu acho que é muito Black Mirror, assim. Você querer... Sabe, assim, é um negócio que eu... Pode ser porque eu tô muito afastada de pessoas, ou que no meu ciclo social ninguém conversa disso. Mas eu acho uma coisa muito bizarra é você mover mundos e fundos pra fazer cirurgias que são super perigosas e com muitos riscos e que muitas vezes... Eu sei que, assim, né? O problema não é a pessoa que faz a cirurgia plástica. O problema tá ali dentro da cultura. E o... O clipe Pretty Heart, da Beyoncé, ele joga com isso de um jeito muito legal porque ele não coloca e se insere dentro da rede social. Mas ele transforma a personagem, ela é como se estivesse participando de um concurso de beleza. Então, existe essa exposição também, né? Então, e por que não, né? A gente não faz essa comparação, né? Como se a rede social fosse o tempo todo a gente se comparando e tentando ser mais e mais bonita e a minha barriga é melhor e o meu cabelo é mais assim e por que... Então, eu acho que esse tema da pressão estética é um tema muito interessante, assim. Vale a pena a gente treinar ele enquanto redação porque é uma coisa que tá sendo muito falada e que tem vários aspectos, assim, que a gente pode abordar, né? Que não é só a questão do padrão magro e gordo que nem a Amanda falou. A gente tem que falar desse padrão que é um padrão racista também, gordofóbico e... É muito estranho, né? Porque o padrão de beleza, na minha opinião, ele tem umas coisas muito estranhas, né? Igual uma aluna minha tava falando uma coisa que eu nunca mais ia esquecer que ela tava comentando que ela é modelo, então ela vive nesse mundo, né? E ela tava falando sobre a moda mudar muito rápido, né? O padrão mudar muito rápido. E ela tava comentando que durante muito tempo surgiu essa moda de raspar a sobrancelha e fazer a sobrancelha pigmentizada, né? Que fala, enfim... Com pigmentos. Com pigmentos, exatamente. E aí ela comentou que dentro da indústria da moda tava começando a surgir um padrão de sobrancelha natural. E aí ela falou que uma galera falou mas eu acabei de fazer o procedimento. E ela falou como que isso deixava as modelos meio loucas, assim, sabe? De fazer esse negócio porque tá todo mundo falando que é o melhor e aí vem o negócio não, agora é natural que é a modelo, é o perfeito. Aí ela muda, né? E como que isso é totalmente frustrante, né? Você nunca vai atingir esse padrão se ele tá sempre mudando, né? E porque é um padrão que não existe, né? gente, a gente veio dar essa notícia pra vocês, não tem. Não tem como chegar lá. É irrealizável. É uma coisa muito associada à indústria do consumo mesmo, assim, da questão do lucro que é pra fazer a gente comprar produtos estéticos e enfim... Esse trem é muito louco, né gente? Eu não consigo pensar com que a pessoa ela assim, deseja demais dar conta ficar numa mesa de cirurgias porque isso é uma coisa tão pavorosa, assim quando a gente pensa, nossa fulano vai ter que fazer uma cirurgia por questões de saúde, assim sei lá nossa, vai ter que fazer um transplante vai ter que fazer aí todo mundo apavorado, não que horror meu Deus que coisa perigosa e aí de repente virou o mundo ao contrário não, vamos para a mesa de cirurgia posta foto não sei o que meu Deus eu comentei uma vez também com os meus alunos que às vezes o que mais me incomoda não é a pessoa fazer a cirurgia mas a pessoa incentivar outras pessoas a fazer a cirurgia outro dia eu vi um vídeo da Gabriela Pugliese eu estava fazendo um tema sobre influenciadores digitais gente, eu nunca senti minha cabeça sendo tão cagada pelo mundo quanto eu precisava sobre alguns influenciadores e eu estava vendo vários vídeos da Gabriela Pugliese para ter conhecimento de mundo e conseguir falar com os meninos e aí ela tem um vídeo que ela fala muito sobre como a cirurgia dela de mama foi maravilhosa como todo mundo tem que fazer como no outro dia ela estava numa festa que foi muito fácil a recuperação foi de boa e eu fiquei assim gente não é assim que a vida funciona né a gente está falando de você não é o do mundo e esse incentivo a faça sim não tem problema nenhum as pessoas falam que dói não dói sabe nossa isso me assusta um pouco é muito complicado porque assim até esse meu radicalismo em relação a cirurgias essas coisas tem que ser medida né porque às vezes é um procedimento ali que vai trazer uma saúde mental para a pessoa mesmo um negócio que incomoda ela demais e que estou falando feminino porque a gente sabe que isso recai muito sobre as mulheres mas são coisas que a gente entende né que não é só porque eu quero ficar bonita no Instagram tem coisas ali que mexem com sentimentos muito mais profundos do que só querer fazer cirurgia e tudo mais mas eu acho que o problema é esse assim romantizar o negócio e incentivar um trem que é muito particular né sim né é romantizar e idealizar e propagar isso né como se fosse assim tá de boa vamos lá todo mundo fazer né é um outro eixo aí agora saindo da ideia da opressão é tecnologia né a gente também tem músicas que trabalham a ideia da tecnologia e uma das músicas que a Elisa me apresentou e que é incrível é a música Carmen vou deixar a Elisa falar melhor a Carmen é a música de um cantor belga chama Stromae todo mundo conhece a música dele porque há algum tempo atrás ele fez muito sucesso com aquela música Lors on Dance que é uma música meio assim de baladinha também mas o Stromae ele é um cara que tem muitas músicas muito politizadas então enquanto o repertório é uma pessoa que vale a pena estudar assim escutar as músicas e ler a letra e tudo mais as letras são em francês né mas a gente tem aí o Gogotratop a nossa vida mas a Carmen é uma música que fala sobre a nossa relação com rede social né e como que tudo na nossa vida em algum momento é instagramável né é começou a ficar instagramável e começou a ser feito para ser visto nas redes sociais e como que esse mundo da rede social passou a ser é algo que é muito mais importante sobressai né do que as do que as relações verdadeiras e tudo mais e o clipe é muito interessante assim porque ele traz uma metáfora que ele vai é uma animação animação muito bem feita inclusive clipe é lindo lindo que ele pega ali o símbolo o twitter né tem o símbolo do passarinho azul então que é um símbolo lindo ele dá uma ressignificada um pouco violenta exatamente que aí o clipe o que vai acontecer ele pega esse passarinho azul e o passarinho azul ele acompanha um dos personagens do clipe e aí à medida que o passarinho vai acompanhando esse personagem esse personagem vai ficando mais aficionado ali com as redes sociais e ali no final do clipe o passarinho vira uma espécie de monstro que carrega o cara nas costas assim então isso me traz muito essa metáfora de que quem é que tá mandando niquem aqui e quando a gente pensa em internet a gente acha que a gente é muito independente na internet não tem como assim e essa aí a gente quando a gente pode a gente pode usar tanto o clipe quanto a letra da música pra poder falar dessa ultra valorização da aparência dessa super valorização de corpos irrealizáveis de vidas que não são verdadeiras da influência que a gente também é submetido quando a gente tá muito dentro das redes sociais eu acho que esse clipe dá pra poder falar desses aspectos assim que mexem com a com a nossa relação com a rede social assim a relação mesmo humana como que a gente deixou isso virar tomar conta da nossa vida desse jeito assim sim e um que já até apareceu em redação nota mil no tema de controle de dados pela internet da Gilberto Gil de uma forma bem superficial acho que a música é legal pra gente pensar na ideia da globalização ligada à internet a gente falou um pouquinho Elisa como que a música trabalha essa ideia de que tá tudo conectado de que às vezes a gente tá aqui no Brasil sabendo de um problema que tá acontecendo sei lá lá no Nepal né então como que tá tudo muito conectado né só que Elisa teve uma visão bem legal sobre essa globalização e acho que é legal você falar com a gente porque a música do Gilberto Gil ela vai falar vai trazer várias imagens assim relacionado a vocabulários né que a gente tem com a internet com a nossa vida não vou fazer meu website não vou lembrar direito a letra de cor não e aí ele vai misturando algumas desses vocabulários com questões bem brasileiras assim a coisa da jangada de viajar no Rio e tudo mais a própria música né ela é bem dancinha brasileira isso mesmo e aí quando ele coloca assim esses essa esses vocabulários tecnológicos em contextos né da da por exemplo assim de lugares remotos às vezes de de aldeias e tudo mais isso faz com que eu pense assim e a globalização é muito legal né muito legal mas é um pouco perverso também porque no momento em que a gente pensa que tá todo mundo conectado a gente tem essa ideia né a gente repete isso muito a globalização a internet faz com que todo mundo esteja conectado todo mundo junto mas calma lá né a internet ela conecta pessoas que tem internet e quem tem internet né então eu acho que é interessante porque ainda no nome globalização ainda que a gente tenha essa visão global ainda que suscite essa ideia de tá todo mundo no mesmo barco não tá sim e quando a gente fala do Brasil não tem como essa realidade das aulas online escancarou muito isso da desigualdade social do acesso à informação do acesso à educação porque as aulas passaram a ser virtuais e aí e aí nem todo mundo tem o mesmo recurso nem todo mundo tem acesso à internet e infelizmente eu acho que no em 2011 teve aquele Enem das relações do público e do privado os limites entre o público e o privado viver em rede no século XXI viver em rede no século XXI e aí um dos textos motivadores dizia falando da internet como um direito humano um direito universal e como que isso a gente não consegue aplicar isso não consegue materializar isso dentro da realidade brasileira e talvez mundial também então essa música do G eu acho que tanto dá pra poder falar quando a gente pensa nessa conexão do repertório com a redação nessas estratégias argumentativas em que a gente vai falar de perspectivas de coisas boas e coisas ruins porque ao mesmo tempo que ele tá falando lá de todo mundo no website todo mundo conversando todo mundo conectado traz essa ideia de tipo assim existe uma parcela que tá excluída disso daí também então a internet trouxe muitas coisas boas mas escancarou muitas desigualdades escancarou muitas desigualdades exatamente e por último a gente colocou como comportamento mas encaixa um pouco também em algumas coisas de opressão né mas a gente separou algumas músicas pra pensar no comportamento humano no geral e aí uma delas que aí gente por favor não me julguem mas é a música Natasha do Capital Inicial gente minha adolescência década de 90 tá eu tive uma irmã que estudava Capital Inicial então ficou na minha vida e eu brinco muito com os meninos que a Natasha é uma música muito boa pra gente pensar em um dos problemas que tá ligado ao desaparecimento de adolescentes que é a fuga né quando você vai ler sobre você descobre que muitos adolescentes fogem e aí tem dificuldade de voltar pra casa às vezes se envolve na criminalidade e o desaparecimento tá associado a isso e a música Natasha vai trazer a história de uma menina com 17 anos que foge de casa e que começa a usar drogas né a roubar pra conseguir se sustentar então acho que é uma música legal pra gente pensar nisso uma outra música que na verdade foi um aluno que me apresentou é a Seven Rings da Ariana Grande é uma música muito boa pra pensar em consumo e principalmente nessa cultura da ostentação né de é bom mostrar pro mundo que eu consigo consumir muito e é uma música que eu acho legal porque ela vai mostrar uma certa como se o consumo fosse a independência e isso é bem questionável né porque na verdade o consumo é uma dependência né e independência inclusive patológica mesmo né então acho que é a música interessante por isso e a última é o Papautai Papauté Papauté que também é do Estromaê né isso também é do Estromaê que também tem um clipe muito bem feito muito legal que ela vai falar de abandono parental né que a a música é como se fosse um filho perguntando pra mãe onde é que tá meu pai e uma das respostas da mãe na verdade ela não dá uma resposta de onde que ele tá mas ela arranja justificativas de ah é porque ele trabalha muito ah um dia você vai encontrar se você procurar direitinho você vai achar então é primeiro né eu acho que esse é um retrato da nossa realidade né de que o abandono parental de certa forma ele foi naturalizado né como se não tem o pai tá tudo bem mas se não tem a mãe aí realmente que é o problema né e tem uma parte interessante da música que ele fala que é ele fala que um dia ele vai virar pai e aí de repente eu sumi então também falando um pouco desse ciclo e dessa naturalização de que dessa coisa que a gente costuma falar do aborto masculino né que tá tudo bem o pai desaparecer mas que quando é a mãe o negócio o bicho pega né e aí a música ela vai reafirmar de que o cuidado com o filho o cuidado com a família deve ser da figura feminina e aí o eu lírico né o personagem ali que tá procurando o pai ele fica questionando isso o tempo todo assim questionando cadê e porquê e tudo mais e tem assim um pouco desse fechamento com o retrato desse ciclo né que eu vou virar pai também e eu vou poder sumir na hora que eu quiser bom gente a gente filtrou parece que não né mas a gente filtrou o máximo que a gente conseguiu as músicas tem muita música ainda que dá pra usar eu imagino que tem música né que vocês alunos gostam que também dá pra usar e agora a gente vai tentar fazer o momento resumo bom gente vamos tentar resumir vou tentar ser bem sucinta a gente começou falando da música Menina Manhã de Manhã do Tom Zé pra contextualizar um pouco né a nossa relação com a música e a importância do contexto da música e também de deslocar do contexto pra atualidade depois a gente entrou nos eixos temáticos começamos com educação e falamos da música Estudo Errado do Gabriel Pensador que é uma música antiga né de 1995 mas muito atual depois a gente entrou no eixo do meio ambiente e aí a gente falou da música Lucro da banda Baiana System depois Cidade Lagoa que foi composta né pelo Moreira da Silva mas a gente também conhece uma versão muito boa na voz da Mônica Salmazo depois a gente falou da música Que de Água do Lenine e a gente entrou no eixo da saúde no eixo da saúde a gente falou do gosto do azedo da Rita Lee muito boa pra gente pensar nas infecções sexualmente transmissíveis depois a gente falou um pouco sobre alimentação com nada mais nada menos do que Sandy Júnior com a música Eu Quero É Mais e depois a gente falou da música Pegando Leve do Terno que é uma música de 2019 depois a gente ainda nessa vibe da saúde mental a gente falou da música Vida Louca da banda Tuiu falei certo? Tuiu né depois a gente entrou no eixo muito grande que a gente resolveu subdividir que é o eixo de verdade de verdade é ótimo né diversidade e opressão pra começar esse eixo a gente falou da música Ponto de Vista da banda Casuarina que a música é uma banda muito boa depois a gente falou do Eu Sou Favela do Bezerra da Silva e do Eu Só Quero É Ser Feliz do Cidince e Doca aí a gente entrou no assunto racismo que tem a ver com diversidade e opressão falamos muito sobre o padrão de beleza associado à pele negra né falamos sobre Sarará Miolo do Gilberto Gil depois a gente entrou em Olhos Coloridos que foi interpretada pela Sandra de Sá mas foi composta foi escrita pelo Macau a gente entrou na música A Carne da Elza Soares e eu comentei que vocês também podem fazer uma associação com o filme da Netflix M8 que é um filme brasileiro na verdade ele chama M8 Quando a Morte Socorre a Vida depois a gente falou sobre homofobia usando a música Flutua e Billy Brawl depois machismo que a gente ainda tá com dificuldade de saber se é machismo mesma palavra que a gente vai usar mas a gente falou sobre Maria da Vila Matilde que foi interpretada pela Elza Soares Maria Moita eu esqueci quem interpreta a Maria Moita Nara Leão Nara Leão ótimo depois Triste Lou com Mar Perdendo a Mão e a gente fez esse diálogo da Por Causa de Você da Kelly Key e a Perdendo a Mão da Anitta com a Jojo Todinho a gente falou rapidamente sobre padrão de beleza com as músicas All About The Mess Big Girls da Mica do Mica perdão e Pretty Hurts da Beyoncé a gente entrou em tecnologia com a música Carmen do Stromae e pela internet do Gilberto Gil que a gente gosta bastante como vocês perceberam depois a gente falou da música aí a gente entrou em comportamento né mas eu acho que dá pra branger vai pra além de comportamento falando um pouquinho sobre Natasha do Capital Inicial não sintam vergonha ler depois a gente falou de Seven Rings da Ariana Grande e Pap agora eu não sei pronunciar Papauté Papauté também do Stromae é isso falei bem rapidinho gente espero que vocês tenham gostado e é isso gente um beijo e um queijo pra vocês e a gente se vê no próximo episódio de podcast despede aí Elisa muito obrigada pelo convite Amanda e o pessoal do Salto amei demais falar de música com vocês beijos tchau tchau wow woohoo woohoo Legenda por Sônia Ruberti